Boa tarde a todos. Havendo coro legal e presente, o Ministério Público Especial de Contas declaro aberta sessão nos termos do artigo 73, inciso I do Regimento Interno, submeta ao plenário para aprovação a ata da primeira sessão especial, distribuída eletronicamente. Ata aprovada conforme distribuição. Consulto à Secretaria acerca da existência de expediente para leitura. Ofício número 193, enviado pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado, vereador Benedito Borges de Souza, protocolo eletrônico neste Tribunal nº 65151-2015-1, de 29 de outubro de 2015, encaminhado a este Tribunal, a ata da sessão legislativa ordinária realizada por aquela Casa de Leis, no dia 13 de outubro de 2015, por meio do qual aquele Poder Legislativo rejeitou a prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo Municipal relativa a esse dia de 2010, de responsabilidade do senhor José Carlos Almeida, acompanhando por quatro votos favoráveis e cinco contra o parecer prévio TC 023-2015 do plenário deste Tribunal. Ofício 36-2015, enviado pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Geronimo Monteiro, vereador Wagner Ribeiro Mazioli, protocolo 66546-2015-1, datado de 24 de novembro último, encaminhando o cópia do decreto legislativo nº 2 de 2015 daquela Câmara e da ata da sessão legislativa realizada em 15 de outubro do ano passado, por meio dos quais aquele Poder Executivo aprovou a prestação de contas do chefe do Poder Executivo Municipal relativa a esse dia de 2009, responsabilidade do senhor Francisco Alcemi Rosseto, acompanhando a unanimidade o parecer prévio TC 040-2015 do plenário deste Tribunal. E é só, senhor presidente. Muito bem, comunicação da presidência. Senhores conselheiros, considerando o ano de 2016 é aquele que se inicia as novas diretrizes estratégicas estabelecidas no Tribunal durante o processo de aboração do Plano Estratégico 2016-2020, bem como também se inicia o Plano Tribunal 2016-2019, considerando que para essa Corte alcance excelentes suas ações, dando continuidade ao processo de modernização, foram definidas em reuniões com gestores de principais áreas deste Tribunal nove projetos prioritários para o exercício 2016, detalhados no Plano Executivo de 2016 e selecionados de acordo com o alinhamento do planejamento estratégico da Casa e com o resultado final a ser atingido com o bem e o serviço gerado pelo projeto, envolvendo diretamente a Secretaria de Jair de Controle Interno, com o SEGEC, Secretaria de Tecnologia e Informação, Presidência, Secretaria-Geral de Sessões, Núcleo de Plenamento e Projetos, Diretoria-Geral de Secretaria, Diretoria-Geral de Secretaria do Ministério Público de Contas e a terceira Secretaria Administrativa. Considerando o disposto na Resolução TC 235-2012, submeta ao plenário para aprovação conforme apresentado e distribuído previamente aos senhores e-mail eletrônico, o Plano Executivo para Exercícios de 2016, embasado nas diretrizes estratégicas da Corte e discutido. Em discussão, o Plano Estratégico. Em votação, conselheiro Carlos Rana. De acordo. Conselheiros Antônio Pimentel. De acordo. Conselheiro Taufner. Foi o plano distribuído ontem, aquele de 2016, não é isso? Ok, concordo. Conselheiro Chamon. De acordo. Conselheiro Marco Antônio. De acordo. Tudo bem, senhores. Tendo em vista o escoamento do prazo regimental previsto no artigo 441 do Diploma Normativo Interno desta Casa para apresentação de proposta do projeto de emenda regimental distribuída eletronicamente no dia 25 de fevereiro, bem como os debates promovidos internamente sobre as alterações sugeridas, submeto ao plenário para discussão e votação à referida proposta também de emenda regimental. Em discussão, em votação, conselheiro Carlos Rana. De acordo. Conselheiro Zé Antônio Pimentel. De acordo. Conselheiro Taufner. De acordo. Conselheiro Chamon. De acordo. Conselheiro Chamon já votou? Ah, perfeito. Conselheiro Sérgio Borges, estamos votando a emenda de acordo. Também aprovada. Por fim, senhores conselheiros, a tramitação, conselheirando a tramitação nesse Tribunal do Processo 2052-2016, que trata de recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Maurício Rovetta em face de acordo com o TC 1095, desaralto nos atos do processo 1538-2011, que tratou de prestação de contas anual da Câmara de Anchieta, referência a 6.2010, de relatoria do conselheiro Marco Antônio. Conselheiro disposto no artigo 154 da Lei Comunicação, da Lei Comunicação Estadual, nº 621 e nº 256 CAP, de parágrafo com o regimento interno dessa Corte, segundo quais os processos atuados como recurso e como pedido de revisão não serão relatados por conselheiro ou auditor que tenha preferido o voto vencedor na decisão recorrida ou recidendo, devendo o expediente recursal ser distribuído ao relator do grupo de processo imediatamente subsequente. De acordo com a data de atuação, salvo a hipótese de embargo e declaração, de agravo interposto em face de decisão interlocutória. A regra é esta que vem sendo rigorosamente observada nessa Casa. Considerando que, no caso dos altos análises, houve votos vencedores de conselheiros distintos em pontos específicos, prevalecendo em uns votos do relator, o conselheiro substituto Marco Antônio, e outros do conselheiro Carlos Rana. Conselheiro, na ausência de norma agimental específica para o caso, se tratar de decisão recorrida de natureza mista. Estamos aplicando atribuições, critérios subjetivos, nos termos do artigo 48, 6.1 do regimento interno, fixando a redutoria por sorteio entre os senhores conselheiros que não proferiram o voto vencedor na decisão recorrida. Solicito que haja o sorteio com a exclusão do conselheiro Carlos Rana e do conselheiro Marco Antônio. Conselheiro Taufner. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador, conselheiro substituto para comunicações e registro. Senhor presidente. Conselheiro Taufner. Solicito inclusão em minha pauta do processo TC 259-2016, pedido de reexame. A manifestação de cautelar, presidente? Não, não, é sobre a questão de efeitos em recurso de reexame, pode ser na pauta. Perfeito. Então, considero inclusos. Presidente. Conselheiro Borges. Processo 78-48-2015, pedido de sustentação oral. Solicito preferência. Perfeitamente, senhor. Passamos à fase de evolução do processo pedido de vista. Inicio o processo 2691-2014, processo do conselheiro Carlos Rana, pedido de vista do conselheiro Marco Antônio, em primeira sessão. Consulto, vossa excelência, se deseja prorrogar. Prorrogar, excelência. Prorrogado. Processo 11-185-2014, processo do conselheiro Chamun, com vistas ao conselheiro Marco Antônio, pela segunda sessão. Devolvida, excelência. Devolvida, excelência. Muito bem. Processo 14-472-2015, é um processo também do conselheiro Chamun, com vistas ao conselheiro Marco Antônio, pela segunda sessão. Também devolvida, excelência. Devolvida, excelência. Processo 578-2016, processo de relatoria do conselheiro Chamun, com vistas ao conselheiro Sérgio Borges, pela primeira sessão. Consulto, vossa excelência, se deseja prorrogar. Desejo prorrogar. Prorrogado. Processo 11-024-2014, processo do conselheiro Sérgio Borges, visto ao conselheiro Carlos Rana, também em primeira sessão. Consulto, vossa excelência, se deseja prorrogar. Presidente, solicito recontagem de prazo, que o processo chegou ontem no gabinete. Considerado, então, como primeira sessão. Perfeitamente, excelência. Processo 326-2014, aliás, considerado a primeira sessão, não. Considerado a próxima como primeira sessão. Desculpe, com certeza. O secretário de sessão está explicando que, em face do feriado, houve problema na distribuição. Processo 326-2014, esse é um processo de relatoria do conselheiro Marco Antônio, com vistas ao conselheiro Taufner em primeira sessão. Consulto, vossa excelência, se deseja prorrogar. Sim, perfeitamente. Prorrogado. Processo 766-2014, processo também do conselheiro Marco Antônio, com vistas ao conselheiro Taufner em primeira sessão. Também. Prorrogado, excelência. Também. Aliás, também o próximo, 768-2014, é do conselheiro Marco Antônio, com vistas ao conselheiro Taufner em primeira sessão. Também prorrogado. Também prorrogado. E, por fim, o processo 904-2010, de relatoria do conselheiro Marco Antônio, com vistas ao Ministério Público Especial de Contas, pela primeira sessão. Prorrogado. Prorrogado também. Não há apreciação de medidas cautelares. Vamos à fase de leitura de acordos. E, parecês, com a palavra o conselheiro Carlos Rana. Senhor presidente, senhores conselheiros, procurador, acórdão 001-2016, processo 4961-2015, apensos, prestação de contas anual, exercício 2014, Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, regular, arquitação, recomendação, arquivar, acórdão 02-2016, processo 29-07-2015, representação em fase do Prefeitura Municipal de Marataízes, em procedência, arquivar, acórdão 03-2016, processo 79-45-2015, representação em fase do Prefeitura Municipal de Marataízes, não conhecer, arquivar, acórdão 05-2016, processo 20-25-2009, e apenso, prestação de contas anual, exercício 2008, Secretaria do Estado do Esporte e Lazer, reconhecer prescrição, no processo 13-68-2009, regular, arquitação, arquivar, acórdão, acórdão 113-2016, processo 11-8-43-2015, Prefeitura Municipal de São Mateus, prestação de contas trimestral, saneamento, arquivar, acórdão 114-2016, processo 27-36-2014, Câmara Municipal de São Mateus, prestação de contas anual, exercício 2013, regular, arquitação, arquivar, acórdão 115-2016, processo 25-88-2014, Prefeitura Municipal de Marataízes, prestação de contas anual, exercício 2013, regular, com ressalva, quitação, determinação, arquivar, acórdão 116-2016, processo 37-44-2015, Secretaria do Estado e Governo, prestação de contas anual, exercício 2014, regular, arquitação, arquivar, acórdão 117-2016, processo 13-331-2015, denúncia em fase prefeitura municipal de Vila Velha, não conhecer da ciência, arquivar, acórdão 119-2016, processo 10-868-2014, apresentação em fase prefeitura municipal de Marataízes, edital de concorrência 07-2007, em procedência arquivar, acórdão 120-2016, processo 10-870-2014, representação em fase prefeitura municipal de Marataízes, edital de concorrência 07-2007, em procedência arquivar, acórdão 121-2016, processo 12-538-32-2014, representação em fase prefeitura municipal de Marataízes, ato registro de preço 052-2013, procedência parcial, acolher razões justificativas dos senhores Francisco, Abraão Neto e Carlos Amaral, rejeitar as razões justificativas do senhor Robertino Batista da Silva, aplicar multa, determinações arquivar, acórdão 122-2016, processo 77-50-2015, representação em fase prefeitura municipal de São Mateus, pregão presidencial 54-2014, não conhecer da ciência arquivar, acórdão 123-2016, processo 8901-2015, representação em fase prefeitura municipal de Vila Velha, edital de concorrência 03-2015, procedência sem aplicação de multa, arquivar, acórdão 124-2016, processo 184-2016, representação em fase prefeitura municipal de Marataízes, da ciência, não conhecer arquivar, acórdão 126-2016, processo 12-835-2015, representação em fase prefeitura municipal de Vila Velha, não conhecer da ciência arquivar, acórdão 129-2016, processo 498-2008, representação em fase prefeitura municipal de Cariacica, edital de concorrência 07-2007, prescrição arquivar, e, por fim, senhor presidente, o acórdão 205-2016, processo 11-842-2015, prestação de contas premestral, Fundo Municipal de Saúde São Mateus, saneamento, arquivar. Obrigado. Obrigado, conselheiro Carlos Ana. Com a palavra, o conselheiro Pimentel. Aparecer prévio TC 11-2016, processo TC 37-19-2008, apenso TC 28-57-2007, prefeitura municipal de Pedro Canário, recurso de reconsideração, conhecer, afastar preliminar, negar aprovimento, manter, parecer pela rejeição, arquivar. Acórdão TC 14-0-2016, processo TC 13-031-2015, secretaria municipal de Serviço Urbano Linhares, saneamento da omissão, arquivar. Secretaria municipal de Comunicação Linhares, prestação de contas de mestral, saneamento da omissão, arquivar. Prefeitura municipal de Linhares, uma representação, possíveis irregularidades dos procedimentos relacionados à contratação para exploração de serviços de parquímetro, não conhecer, arquivar. Prefeitura municipal de Guarapari, uma representação, edital concorrência 0-12-2015, extinção do processo de julgamento do mérito, recomendação, arquivar. Acórdão TC 14-04-2016, processo TC 26-02-2010, apenso TC 22-66-2010, escola de serviços públicos do Espírito Santo, exército, prestação de contas anuais, exercício 2009, regular, correção, equitação, arquivar. Acórdão TC 14-05-2016, processo TC 5-133-2007, é um recurso de reconsideração, prestação de contas 16-2005, conhecer, dar provimento, contas regular e correção, equitação, arquivar. Somente, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Pimentel. Conselheiro Taufmann. Acórdão TC 264-2016, processo TC 4956-2015, jurisdicionado. Penas pecuniárias do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. responsável, Sérgio Bisotto, pessoa de Mendoza. Prestação de contas anual, exercício 2014, regular, conquitação, recomendação, determinação e arquivar. E é só, senhor presidente. Conselheiro Chamorro. Acórdão 311-2016, processo 13-588-2015, Cefaz, representação, determinações, monitoramento e arquivar. Só isso. Conselheiro Sérgio Borges. Apareceu consulta TC 003-2016, processo TC 3178-2015, o valor proveniente da taxa de inscrição em concurso público promovido pelo Poder Legislativo deve ser recolhido à conta única do Tesouro do Município, por constituir receita pública pertencente ao ente federativo. O pagamento de eventual contratado pelo Legislativo para realizar concurso público não poderá ser realizado com o valor das taxas de inscrição do certame, diretamente pelo órgão, devendo ser efetuado com os recursos repassados ao ente pelo Poder Executivo, em duas décimas, dentro dos limites máximos de total da despesa previsto no artigo 29A da Constituição Federal, por se tratar de despesa orçamentária. não se vislumbra nenhuma vantajosidade na celebração de contrato de risco pelo Poder Legislativo, tendo por base o valor arrecadado com as taxas de inscrição, vez que a Câmara não deterá a disponibilidade sobre tais recursos que deverão ser depositados na conta única do Tesouro Nacional. Acordam TC-19-2016, processo TC-7376-2012, denúncia em face da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Supostas Irregularidades na Adesão de Registro de Preços, oriundo o edital de pregão eletrônico 16-2011, em procedência, recomendações, arquivado. Acordam TC-22-2016, processo TC-2404-2014, Câmara Municipal de Muniz Freire, prestação de contas anual, exercício 2011, aprovar o seguinte pré-julgado, negar exequibilidade à Lei Municipal 22-12-2011, afronta o artigo 29-6 da Constituição da República, oficiar a Procuradoria-Geral da Justiça, retornar os autos à Segunda Câmara para julgamento de mérito. Acordam TC-080-2016, processo TC-3754-2015, Prefeitura Municipal de Colatina, Prestação de Contas Anual, exercício 2014, regular quitação, arquivar. Acordam TC-153-2015, processo TC-13305-2015, tenúncia em face da Prefeitura Municipal de Serra, não conhecer da ciência arquivada. Acordam TC-154-2016, processo TC-12092-2015, representação em face da Companhia de Saneamento Cezã, concorrência pública 20-2015, em procedência da Ciência Arquivada. Acordam TC-214-2016, processo TC-29-96-2014, apenso TC-2731-2013, consórcio intermunicipal de saneamento básico do Espírito Santo, prestação de contas anual, exercício de 2013, regular quitação, arquivar. Acordam TC-215-2016, processo TC-6101-2015, Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, CGE, representação, subsecretaria de Estado de Administração Geral, arquivar. É só, presidente. Conselheiro Marco Antônio, para leitura de acordo. Obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, Acordam TC-155-2016, processo TC-2645-14, Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, prestação de contas anual, ordenadores, Amanda Quinta Rangel, exercício de 2013, regular quitação, arquivar. Acordam TC-268-2016, processo TC-3940-15, Fundo Municipal de Saúde de Cariacica, prestação de contas anual, Nilson Mesquita Filho e Marcelo de Oliveira Machado, exercício de 2014, regular quitação, arquivar. Acordam TC-269-2016, processo TC-2648-14, Prefeitura Municipal de Cariacica, prestação de contas anual, ordenadores, Carlos Renato Martins, agente responsável, regular, com ressalva, quitação, determinações, arquivar. Acordam TC-272-2016, processo TC-45-0415, Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, representação, Prisma Serviço Limitada, pregão eletrônio 30-2014, não conhecer, arquivar. Acordam TC-273-2016, processo TC-133-330-15, Prefeitura de Itapemirim, representação, Luciano de Palva Alves e Ronildo Hilário Gomes, edital do pregão presencial 0136-2015, não conhecer, arquivar. Acordam TC-274-16, processo TC-13-656-15, Prefeitura Municipal de Itapemirim, representação, Luciano de Palva Alves e Ronildo Hilário Gomes, pregão presencial 0144-2015, não conhecer, arquivar. É só retornar a palavra excelente, presidente. Muito obrigado, senhor Marco Antônio. Passamos a fase de julgamento dos processos em pauta. Inicio com os processos de sustentação oral. Conselheiro Carlos Ana, processo 2561-2014. Senhor presidente, senhores conselheiros, com os presentes altos, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Vila Velha, exercício 013, sob a responsabilidade do senhor Ivan Carline, presidente, da análise de documentação encaminhada a esta Corte de Contas, a 5ª Secretaria de Controle Externo, fez juntar a análise inicial de conformidade, 56-2014, que apontou a ausência de assinatura do presidente da Câmara e do contador responsável. Foi, então, elaborado a instituição técnica inicial, ITI 954-2014, sugerindo a notificação do responsável, que foi acolhido. Devidamente notificado, o responsável apresentou novos documentos, da análise de documentação encaminhada a esta Corte de Contas, a 5ª Secretaria, fez juntar o relatório TEC Contábil, RTC 13-2015, cujos indícios de irregularidades foram apontados na ITI 131-2015, sugerindo a citação do responsável, que foi acolhido. Devidamente citado, o responsável apresentou suas justificativas, tempestivamente, com documentação de suporte. Em seguida, Deus retorna a 5ª para análise. Mediante a instituição contábil conclusiva, 105-2015, a área técnica concluiu restarem mantidas as seguintes irregularidades. Contabilização e recolhimento, a menor, de contribuições previdenciárias patronais relacionadas aos regimes próprio e geral de previdência. A ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos previdenciários. Foram, então, os nossos caminhados ao núcleo de estúdios, técnicos e análises conclusivas, NEC, que elaborou a opção TEC conclusiva, corroborando entendimento exarado na instituição contábil. No mesmo sentido, opinou o Ministério Público de Contas em manifestação da lágrima do excelentíssimo procurador, doutor Luciano Vieira. É o sustento do relatório, devolvo a palavra à V. Exª. Obrigado, conselheiro. Passo a palavra à senhora Tânia Márez Loureiro Martins, para a sustentação oral, no período de 15 minutos. Obrigada. Primeiro momento, quero agradecer a oportunidade por essa sustentação e dar boa tarde aos excelentíssimos senhores conselheiros. Gostaria que fosse levada em conta a minha experiência nula de estar nesse plenário e, por ser a técnica responsável na execução do trabalho contábil, me dispus a estar em tempo fazendo a sustentação e trazendo esclarecimento a essa corte. Sou servidora municipal há 25 anos e exerci a gerência nesse setor contábil por 14 anos. e sempre prezei o meu trabalho com muito zelo e comprometimento dentro das normas e da legislação e com respeito muito grande por essa corte e desenvolvendo um melhor trabalho com muita seriedade, independente de qualquer em qualquer momento político por ser uma funcionária efetiva. Nesse primeiro ponto, quanto ao recolhimento a menor da parte patronal, houve, por minha parte, uma desatenção, vamos dizer assim, na contabilização dessa despesa do recolhimento patronal e até por irrazão. Em 2013, foi um ano muito atípico, particularmente, nós tivemos muitas, foram muitos desafios em ordem das novas normas contábeis na área pública, que nós tivemos que nos adequar e a implantação das cidades web e houve um acúmulo muito grande de trabalho e no final do exercício, em dezembro, trabalhamos no mês de dezembro encerrando o exercício, mas também vira-se o ano, continuamos trabalhando no exercício seguinte, mantendo os dois trabalhos. Em razão disso, houve, por minha parte, esse equívoco na liquidação da despesa. Ela foi feita a liquidação fora da competência de dezembro, entrando no ano de 2014. Em razão disso, no momento, após enviado a prestação de conta aqui para o tribunal, nós verificamos e, por ter sido já fechado e enviado, não tínhamos como refazer o lançamento. E, em razão disso, a equipe técnica apurou um recolhimento a menor em razão dessa liquidação ter sido feita no exercício seguinte, sendo que ela era do ano anterior. melhor. Mas, dentro de tudo que eu coloquei, mesmo do atropelo de trabalho que gerou até mesmo essa desatenção, eu não desmereço a... não é algo que se ponha em deterimento a ferir no princípio de competência. Até por esse período que fiz os fechamentos de outros balanços, sempre primorei de fazer tudo da maneira mais correta dentro da legislação. Foi realmente um acidente, vamos dizer assim. E, uma coisa assim que eu gostaria que os conselheiros levassem em conta, que esse recolhimento, mesmo por ter sido feita a liquidação fora do período de competência, ele foi pago dentro do prazo certo ao INSS. Então, não houve uma má intenção, não trouxe nenhuma intenção de dano ao erário e essa despesa foi contabilizada, foi recolhida. Inclusive, eu pediria que fosse juntada as cópias, eu trouxe do pagamento dessa contribuição junto ao INSS, ao Instituto de Previdência Municipal, ao processo. E, com relação ao segundo ponto, foi o parcelamento dos débitos previdenciários firmados com a Prefeitura. nós estávamos acompanhando de perto essa busca junto à Prefeitura para se criar uma, fazer a lei para se, para que nós pudéssemos juntar todos os valores do parcelamento, que o que são esses parcelamentos? são dívidas dos anos anteriores que foi apurado pelo INSS, e a Prefeitura assumiu e ficou de parcelar junto com o Poder Legislativo. Foi uma questão que o Tribunal sempre questionava conosco, por que nós não registrávamos contabilmente a informação que a Prefeitura encaminhava todos os anos. sobre essa dívida. Nós ainda não tínhamos a informação oficial desses valores e acatamos pela citação aqui da Corte em estar registrando a obediência aqui a esses valores. Esses parcelamentos, eles somam a um valor muito alto. Você consta no processo, a dívida acumulada aos parcelamentos, totaliza até 2013, R$ 29.435.665,03. Sendo que, dentro desse valor, o valor de encargos e juros soma mais ou menos quase R$ 14 milhões. Então, a Câmara não teve mesmo condições de assumir ou começar a pagar, nem a forma como pagar nós não tínhamos. E buscamos, junto à prefeitura, pelos ofícios e conversas e reuniões, o presidente da casa, junto ao secretário de Finanças e o subsecretário, para buscar uma condição para transformar uma lei, um único parcelamento dos valores passivos de pagamento, sendo que, até tendo em vista que o saldo devedor aumenta anualmente em razão do saldo acumulado pela taxa Selic. Foi feita uma proposta à prefeitura de nós acarcarmos com um valor mensal de R$ 70 mil, e isso foi feita a proposta, o projeto de lei, e nós estamos ainda nesse aguardo desse parcelamento. Então, e com relação a... até que nós temos já firmado o parcelamento com o Instituto de Presidência Municipal, ele está sendo cumprido, e, no caso aqui, só está pendente esse débito previdenciário do Tão INSS, firmado pela prefeitura, que nós estamos buscando, incessantemente, junto ao prefeito, a solução. E o mais urgente possível. Essas são as minhas considerações, e agradeço aos senhores conselheiros, e peço que seja juntada essa documentação em relação a essa liquidação da despesa, fosse encaminhada à equipe técnica. Obrigada. Devolvo a palavra ao Sr. Relator. Sr. Presidente, eu vou deferir, juntada das notas tecgráficas e da documentação, encaminhar à área técnica e após o Ministério Público para análise. Perfeitamente. Com a palavra, para relatar o processo 81-89-2009, o conselheiro Zé Antônio Pimentel. Sr. Presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, doutor Luciano, senhoras e senhores, processos. Processo 81-89-2009, é uma representação. Prefeitura Municipal de Serra, responsável Antônio Sérgio Alves de Vidigal. O presente feito cuida de representação protocolizada nesta cor de contas pela representante legal da Atari Monitoramento e Serviço Limitada, no qual denuncia a ocorrência de eventuais irregularidades no edital de pregão presencial 551-2009 da Prefeitura Municipal de Serra, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para fornecimento e prestação de serviço de implantação e manutenção de sistemas de gestão em áreas de grande circulação no município de Serra, vídeo monitoramento. Após tramos regulares, foi elaborada a instituição técnico conclusiva, ITC 6316-2013, que concluiu pelas seguintes irregularidades. 4.1.1, restrição à competitividade pela não divisão do objeto da licitação. 4.1.2, falta de apresentação de orçamento. O Ministério Público de Contas corrobora o entendimento da área técnica, em razão do pedido de redação sustentação oral, devolvo a palavra à Vossa Excelência. Passa a palavra ao senhor Fabrício Santos Toscano, para sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, senhor conselheiro presidente, excelente conselheiro relator, demais conselheiros, membros do Ministério Público, auditores presentes, assessores, demais servidores presentes e colegas advogados e parte. Bom, a presença de sustentação oral é feita em referência ao processo TC 8189 e venho aqui sustentar as razões que justificam a improcedência da representação interposta pela empresa Atari, monitoramento de serviços ilimitados, bem como das conclusões exaradas na ITC 6316 de 2013. Como a Vossa Excelência, o novo relator, muito bem colocou, trata-se de representação sobre indícios de irregularidades no procedimento de pregão 551 de 2009 da Serra, pela Prefeitura Municipal, para instalação, na verdade, fornecimento e prestação de serviços de implantação e manutenção de sistema de gestão em áreas de grande circulação do município, vídeo-monitoramento. Após regular tramitação nesse tribunal, o processo seguiu pela ordem ordinária para a sexta controladoria técnica do tribunal, que emitiu, no parecer, uma fundamentação as folhas 1750 e 1762, em 10 de 8 de 2010, concluindo pela improcedência da representação. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público e o parquê solicitou uma instrução técnica pela controladoria, uma nova instrução técnica, fez alguns apontamentos. Os autos foram encaminhados à sexta controladoria técnica, que entendeu que o processo era muito técnico, era uma complexidade com relação à informática e sistemas de vídeo-monitoramento e não tinha capacitação dos servidores para fazê-lo, daí porque foi enviado para a controladoria técnica da informação. Nessa controladoria, sobreveio a instrução técnica conclusiva, ITC 6316, que aponta exatamente essas duas irregularidades, que seriam a restrição à competitividade do certame pela não divisão do objeto da licitação, junção em um único lote de itens distintos e independentes, e falta o que seria falta de apresentação de orçamentos. Na verdade, ele diz que foram apresentados orçamentos pelo município da Serra, ou melhor, o município da Serra promoveu a realização de orçamentos no mercado, mas por uma razão que ele coloca, esses orçamentos feitos não seriam válidos para fins dessa licitação. Pois bem, a instrução técnica entendeu pela responsabilidade do Dr. Antônio Sérgio Alves Vidigal, da pregoeira, o diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e do procurador municipal, inclusive. Eu peço, Vênia, para suscitar duas preliminares, que seriam as preliminares com relação ao representante da Procuradoria Municipal. A primeira, seguindo a jurisprudência dessa Corte de Contas, eu suscito a ausência de jurisdição do Tribunal a julgados da Corte pelo novo regimento de 2013, a regra expressa e específica aplicável àqueles que atuam na qualidade de advogados públicos. A matéria já foi apreciada por essa Corte, a precedentes, eu aponto TC 6019, de 2012, de Relatoria do Conselheiro Rodrigo Chamon, que ele aponta, diante de indígenas irregularidades, ele opta pela não citação dos procuradores nesse caso. Também há precedentes da Corte, do Conselheiro-Presidente, do Sérgio Abudib, decisão 0019-06-2013, 25 de 2013, da sessão de 25 de 2013, que opta por não deixar de citar os procuradores. Nesse caso, o procurador foi trazido como suposto responsável e que essa decisão da ITC também viola a jurisprudência do Supremo Tribunal. E eu trago o mandato de segurança 24073-3, de Relatoria do Ministro Carlos Veloso, e também o mandato de segurança 24631, do Distrito Federal, de Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. É preciso salientar que, odianamente, esses autos pretendem imputar ao procurador questões relativas a aspectos técnicos complexos de informática. E, nesse caso, não se discute irregularidade no instrumento convocatório ou no contrato, mas especificamente sobre questões afetas ao termo de referência que trazem aspectos de informática. Portanto, a jurisprudência do Tribunal e do Supremo tem aplicação, nesse caso, pela exclusão do procurador. Em segunda preliminar, a questão da ilegitimidade do procurador, porque, como nós veremos aqui adiante, nessa breve explicação, os atos que estão sob análise, sob análise, são atos de gestão, são atos de administração propriamente ditos, e o procurador não tem atribuição funcional para opinar sobre atos de gestão. Pois bem, no mérito, como exposto à questão dos atos de gestão que estão sob questionamento, as decisões tomadas sobre critério de conveniência e oportunidade, como definição do objeto detalhado com especificações técnicas, prestação de serviço do município, exigência de garantia, a auditoria aponta irregularidade e chegou, num determinado momento, num primeiro momento, a apontar irregularidade na seleção da modalidade. Diz que a seleção do pregão não seria adequada à aquisição de sistema de vídeo monitoramento. No caso, essa Corte de Contas já analisou isso pela Prefeitura de Vitória, a realização de aquisição de sistema de vídeo monitoramento, também por pregão, pregão eletrônico. Durante a defesa, a própria auditoria volta atrás em seu posicionamento e reconhece que o pregão é modalidade adequada. Então, deixa de haver o questionamento ou a dúvida sobre a adequação do pregão. Mas, mesmo assim, eles não excluem o procurador do caso, eles mantêm como responsável. Ela insiste na pretensão punitiva do procurador, afirmando que a junção em um único lote de itens distintos e independentes teria restringido a competitividade. O argumento é de que o procurador realmente, por lei, não detém a atribuição funcional para opinar sobre essa matéria. Como poderia o procurador opinar sobre um determinado produto de informática, câmeras, cabeamento, computadores, centrais de mídia, se elas devem ou não, se elas poderiam ou não ser adquiridas em conjunto ou de forma separada. Opinar sobre o interesse público da administração, seja interesse público primário ou secundário, se é interessante contratar com um só fornecedor ou com vários fornecedores. Essa questão refoge a atribuição do procurador, nesse caso. Os aspectos técnicos sob divergência pela auditoria estão no termo de referência e discutem sobre a distribuição ou não do objeto em lotes. São questões ligadas à solução técnica viável ao município. As especificações técnicas necessárias, a forma de prestação de serviço ao município, as garantias e os equipamentos, isso refoge por absoluto a competência, a atribuição funcional do cargo do procurador. Interessante notar que a Procuradoria Geral do Estado tem um enunciado que normatiza a função do procurador, dizendo que a alteração ou a imposição de alguma regra no termo de referência não demanda análise jurídica. Portanto, a administração pode fazer as alterações que entender necessárias, pertinentes, mas não submete ao crivo da análise jurídica ou da análise do procurador. A PGE, então, ela tem uma norma fixa sobre isso, então, sequer passaria pelo procurador nesse caso. Assim, é evidente que o gestor é que decide pela execução do serviço, como deve ser realizada, sem um único ou vários lotes. Mas, analisando o caso sob o ponto de vista do gestor, compreende-se e entende-se acertada a decisão do prefeito, da administração, pela seleção de um único lote para a contratação daquela unidade de serviço, que seria o sistema de vídeo-monitoramento. Eu chamo a atenção para o fato de a contratação pulverizada em lotes poder criar, e a meu ver, certamente criar um risco intolerável de funcionalidade ao sistema de vídeo-monitoramento. Imagine, Vossas Excelências, se uma peça apresentasse o problema, uma câmera, por exemplo, antes da instalação, durante ou mesmo após. A solução envolveria vários fornecedores, ou mesmo até o gestor ter que lidar com um jogo de empurra entre fornecedores, um atribuindo a responsabilidade ao cabeamento e o outro atribuindo a responsabilidade aos computadores. Ficaria o sistema inoperante, uma discussão interna da administração, como gerir esse sistema de vídeo-monitoramento, e criaria-se um problema. É claro que isso não é inédito na Serra, a Serra não inovou tanto assim, é claro que inovou no Estado do Espírito Santo, nós estamos em 2009 aqui, mas já na época havia várias licitações em curso, e o tempo só foi sedimentando a correção dos atos da administração. Por exemplo, na Copa do Mundo, todos os sistemas de vídeo-monitoramento feitos pelo governo federal, pelo Ministério da Justiça, foram feitos em lotes únicos. Havia uma divisão por região apenas, eram vários lotes, porque várias regiões, Sudeste, Norte, Nordeste, foram divididos, mas não propriamente divisão de unidades de serviço. A compra de forma pulverizada em lotes, perante mais de um fornecedor, pode efetivamente criar embaraços à própria implantação do serviço na comunidade. É interessante que um risco que eu posso suscitar, que é bastante interessante, poderia ocorrer, por exemplo, que as câmeras fossem adquiridas antes da instalação efetiva dos equipamentos, instalação do cabeamento e as salas de imagem, porque os fornecedores são vários. O sistema poderia ficar, ficaria certamente inoperante, até que todas as etapas fossem concluídas e as câmeras poderiam vir a ser furtadas da administração, serem danificadas. Isso, a exemplo, ocorreu em Porto Alegre, na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Câmeras foram furtadas, enquanto a administração ainda contratando outras etapas desse produto final, que é o vídeo monitoramento. Outro fato, poderia ocorrer atraso intolerável à implementação do sistema, perda de garantia, inviabilização do sistema como um todo. Em Rondônia, isso foi matéria no Fantástico, da Rede Globo, e foi considerada como incompetência da administração a contratação pulverizada, porque você fez um investimento, a Prefeitura, no caso, fez um investimento monumental e o sistema nunca veio a funcionar. O município de Colatina, aqui no Estado, possui hoje, essa informação é de 21 de 2016, pelo globo.com. A Prefeitura de Colatina tem 80 câmeras inativas desde 2014, sequer começaram a funcionar. O programa Olho Digital viabilizou a entrega das câmeras, mas até hoje as câmeras não geram imagens. A inegável risco do município de Colatina, quando equipar a sua central de vídeo monitoramento, ter que substituir as câmeras que comprou de outra forma. Então, a decisão do gestor, sob o ponto de vista do gestor, a contratação em um lote único nos parece acertada. Não houve irregularidade nisso, houve um prestígio ao erário e a gestão otimizada do sistema. Reitero que essa questão de outros estados da Federação, União Federal, outros estados da Federação, municípios, Brasil afora, município de Belo Horizonte, fez contratação de vídeo monitoramento em lote único à União Federal na Copa e também outros estados. Nós trazemos aos autos os editais dessas licitações e pedimos juntada. Por fim, quanto a um ponto final que a auditoria aponta, seria a ausência de orçamentos. O ponto levantado pela auditoria seria de ausência de orçamento, mas, na verdade, a própria auditoria é até contraditória um pouco, data máxima vênia, com relação a isso, porque ela reconhece que os orçamentos foram feitos. Foram feitos, mas de uma forma que ela entende que foram feitos para lotes separados e, por decisão administrativa de gestão, os lotes foram juntados em um só, compilados e licitados. Ela falou que esse orçamento prévio, feito até por índices unitários, preços unitários de equipamentos, não seria válido, seria inexistente, aliás, porque ela fala que não houve apresentação de orçamentos. Atribui ao procurador a responsabilidade pela não apresentação, não verificação dos orçamentos no edital. Mas note, houve orçamento, houve aprovação da despesa, uma despesa relevante, principalmente à época, houve aprovação da despesa, houve aprovação pela comissão orçamentária do município, houve indicação de dotação orçamentária, as planilhas orçamentárias estavam nos altos e estão nos altos, houve efetivamente a preparação do orçamento. A Procuradoria meramente fez referência aos orçamentos que estavam nos altos, verificando-se assim que foram cumpridas as exigências da lei, tanto o 8666 quanto a 10520. Essa aprovação pelo COAD demonstra que houve um orçamento, houve, na verdade, mais de um, orçamento válido para o sistema. Portanto, é nossa defesa que as conclusões da instrução técnica não prosperem, porque havia os orçamentos nos altos e a questão de restrição à competitividade do certame se deu em prol do melhor aproveitamento do sistema, melhor aproveitamento do erário, obviamente, e é essa a nossa defesa. Então, o nosso pedido para análise é de exclusão da responsabilidade do procurador, já vista que existe essa preliminar e essa matéria já é sedimentada no tribunal, é nosso pedido, e também pela improcedência no mérito da representação formulada. Obrigado. Devo a palavra ao relator. Senhor presidente, eu vou solicitar juntar os documentos e solicito à vossa excelência que faça pregão de outros que estão aí citados. A secretaria para a realização do pregão encontra-se neste plenário os senhores Antônio Sérgio Alves Vidigal, Neuza Nunes Dias, João Luiz Miosse, ou um de seus representantes legais, Altamiro Tadeu Frontino Sobreiro, Gregório Ribeiro da Silva, Daniel Xernicaro da Silveira, interessados em sustentação oral no processo 8.189 de 2009, que trata de representação. Nosso encontro, presidente. O processo, então, fica mantido em conta para oportunizar a nova sustentação oral, e vossa excelência já determinou a juntada das notas. Passa a palavra ao conselheiro Sérgio Borges para relatar o processo 7.848 de 2015. 07.848 de 2015, apenso 32.29 de 2013. Cuido os autos de recurso de reconsideração, interposto pelo senhor Marcos Alexandre Mataveli de Moraes, presidente da Câmara Municipal de Pancas, durante o exercício 2012. Em face do Acórdão TC 537-2015, que julgou irregulares as contas da Câmara por infringência ao limite de gasto total do Poder Legislativo, nos termos do artigo 29-A, inciso 1 da Constituição Federal, resultando em multa no valor de 750 BRT. Inconformado com a decisão proferida por esta Corte, o recorrente apresentou recurso de reconsideração que foi encaminhado à oitava Secretaria de Controle Externo, que, por sua vez, confeccionou a ITR 71-2015, propondo basicamente o conhecimento do recurso e não o acolhimento das razões recursais. É o breve relatório. Passo a palavra ao doutor Rodrigo Fardim para a sustentação oral, prazo de 15 minutos. Boa tarde, presidente. Gostaria de concorrentar a Vossa Excelência, excelentíssimo senhor conselheiro relator, demais membros dessa Corte, serventuários, advogados presentes, uma boa tarde. Bom, tratos aqui de um recurso de reconsideração em face de um acordo proferido no processo 3C-3229-2013, referente às contas da Câmara Municipal de Pancas, no exercício de 2012. Conforme relatado, houve um suposto desrespeito ao limite condicional estabelecido no artigo 29A, inciso 1 da Constituição Federal, que determina que o total de despesas para a Câmara Municipal de Pancas seria de 7%. Naquele ano, o limite de despesas seria, no total, de R$ 1.660.763,77. No entanto, a Câmara teria gasto, no exercício de 2012, o valor de R$ 2.048.779,25, ultrapassando, segundo a área técnica, o valor de R$ 316.929,76 do limite condicional. Em razão dessa extrapolação, houve o julgamento das contas, julgando as irregulares, e uma multa de R$ 750 da RTE foi estipulada. Pois bem, primeiramente, eu gostaria de ressaltar que esses valores apontados como gastos, além do limite, eles foram aplicados na construção da sede da Câmara Municipal de Pancas, e que esse valor aplicado, na verdade, ele foi fruto de uma economia da administração daquele poder legislativo, do exercício de 2009, 2010 e 2011. A economia, nesses três exercícios financeiros, resultou num saldo financeiro total, no final de 2011, equivalente a R$ 636.963,19. Com base nesses valores, a Câmara apresentou o projeto de lei, e na qual foi aprovada a Lei Municipal 1342, 2012, que criou um crédito adicional suplementar de R$ 600 mil, com o intuito da construção da sede da Câmara daquela localidade. Eu gostaria de ressaltar a senhores que a abertura desse crédito suplementar, ele respeitou o disposto no artigo 43 da Lei 4.320, de 1964, que estabelece... Obrigado. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida disposição justificada. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo desde que não comprometidos. Inciso 1º. Inciso 1º. O superávit financeiro apurado em balança patrimonial do exercício anterior. Assim, a conduta da presidência da Câmara durante o exercício de 2012 foi dotada de legalidade. Na verdade, houve um respeito ao interesse público e a preocupação com utilizar e aplicar bens os valores a eles disponíveis, alcançando um dos maiores objetivos daquela localidade, que era a reconstrução das instalações da Câmara. É importante, além da existência dessa legislação que previa essa dotação suplementar, foi o teor do parecer consulta 011-2002, na qual pautava todas as atitudes tomadas durante a administração naquela época. O parecer consulta 011-2002, ele possibilitava a utilização das sobras dos exercícios anteriores. E, na verdade, esse aludido parecer, ele foi revogado no ano de 2014, pelo parecer consulta 16-2014, com efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Então, a defesa acredita que, no presente caso, esteja acontecendo um julgamento com base no parecer 16-2014, entretanto, esse parecer, ele é datado de data posterior aos fatos, aqui acontecidos, que são referentes ao exercício de 2012. Sendo assim, os fatos ocorridos em 2012 devem ser analisados com base nos entendimentos adotados à época, já que era com base neles que o administrador, ora recorrente, se pautava. Não é razoável que o entendimento exarado no parecer 16-2014 seja observado para os casos referentes a exercícios anteriores. Isso, pôs, deve ser afastada a irregularidade, julgando as contas do exercício de 2012, do recorrente como regulado. Entretanto, caso esse não seja o entendimento de V. Exª, a defesa pugna pela minoração da multa estipulada, já que o valor se revela como uma penalidade excessiva ao administrador público, que regeu seu ato pelo interesse público, pautado na lei municipal, já que dita 1342, barra 2012, e pelo antigo entendimento deste Egrédito Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Outro sim, caso esse também não seja o entendimento de V. Exª, a defesa pugna pela aplicação do artigo 407 do Regimento Interno deste Egrédito Tribunal. Abre aspas. Artigo 407. Na apresentação do recurso, reconhecida a boa-fé do responsável ou do interessado, e não havendo irregularidade grave nas contas, o Tribunal dará ciência ao recorrente para que, no prazo de 30 dias, recolha a importância devida, atualizada monetariamente. Parágrafo único. Efetuar do recolhimento do depestido do débito, o Tribunal dará pavimento ao recurso e julgará as contas regulares com ressalva, dando quitação ao responsável. Olha, o apontado dispositivo legal, ele torna possível o recolhimento da multa estipulada dentro do prazo de 30 dias, após a apresuração do recurso. Quando o responsável apenado não tiver agido de má fé e não tiver restado comprovado uma irregularidade grave, oportunidade em que, ocorrendo o recolhimento da multa dentro do prazo estabelecido, o Tribunal considerará as contas responsáveis como regulares. No caso aqui em questão, o ordenador de despesas, ele estava pautado com base na lei municipal e com base no parecer do Tribunal de Contas, parecer consulta 011-2002. Assim, agiu o recorrente dentro do interesse coletivo e acreditando estar cumprindo os dispositivos legais e constitucionais, inclusive com a autorização da lei municipal, restando nítida e refutável a sua boa-fé, sendo, então, plenamente possível a aplicação do artigo 407 do regimento interno deste egrédito tribunal. Muito bem. Ante toda essa explanação, a defesa pugna pela juntada das notas taquigráficas e a remessa dos autos à área técnica para uma nova, uma análise complementar. Após essa nova análise, pugna a defesa pelo julgamento regular das contas ou, caso isso não seja entendimento de vossa excelência, a minoração da multa e a aplicação do artigo 407 do regimento interno deste egrédito tribunal. É como... Obrigado. Devo a palavra ao conselheiro Sérgio Porres. Presidente, eu vou autorizar a juntada das notas taquigráficas e eventuais documentos solicitados pelo defendente e retirar o processo de pauta e remeter a área técnica. Para a análise. Palavra com o conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Processo 763-2014, pedido de sustentação oral, representação da Prefeitura Municipal de Itapê-Mirim, agentes responsáveis Luciano Paiva Alme, José da Graça Pereira, Vanda Bittencourt-Pierre e Flávio Silva Ribeiro. Cuso presencial de representação, formulado pelo Procurador do Ministério Público Especial de Contas, doutor Eron Carlos Gomes de Oliveira, em fase prefeita municipal de Itapê-Mirim, senhor Luciano Paiva Alves, exercício 2014, em razão de indícios de prática de atos de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico, resultando em dano justificado e horário consistente na veiculação e de informe publicitário em afronta às normas e princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade previsto no artigo 37 cap. de parágrafo 1º, em razão dos fatos da manifestação técnica preliminar nº 324.14, este relator conheceu da presente representação, determinou, através de decisão monocrática, a notificação do senhor Luciano Paiva Alves para que, no prazo de 10 dias, encaminhasse a documentação para fins de formação de convicção contra os indicativos de irregularidade. Em resposta ao termo de notificação nº 1.105.14, o prefeito efetou a juntada da coprocesso administrativo nº 21.69.2.13, que trata da contratação da empresa Nassau Editora Rádio e Televisão Limitada. Foram devidamente citados o senhor Luciano Paiva Alves, José da Graça Pereira, Flávio da Silva Ribeiro e a senhora Wanda Bittencourt Pinheiros, para que, no prazo de 30 dias improrrogáveis, apresentasse defesa e recolhesse o débito no limite das responsabilidades definidas na MTP 571.2014. Os responsáveis, então, foram citados, conforme termos devidamente arrolados. Em estado a se manifestar, o Núcleo de Estudos Tecnológicos Conclusivos, nos termos de São Tecnológicos Conclusivos, 22.68.15, opinou pela procedência da denúncia, pela conversão dos autos em tomada de contas, é uma representação no caso, pelo acolhimento das razões justificativas, excluindo a responsabilidade da senhora Wanda Bittencourt Pinheiro, pela rejeição das razões justificativas, e por julgar irregulares as contas do senhor Luciano Paiva Alves, condenando solidariamente o senhor José das Graças Pereira ao ressarcimento do valor de R$ 200 mil, equivalentes a R$ 79.333,59,77, sugerindo ainda a aplicação de multa pela rejeição das razões justificativas, julgando irregulares as contas do senhor José das Graças Pereira, condenando solidariamente ao senhor Luciano Paiva Alves ao ressarcimento de R$ 200 mil, sugerindo ainda a rejeição das razões justificativas, julgando irregulares as contas do senhor Flávio da Silva Ribeiro, com a aplicação da multa correspondente. Ministério Público Especial de Contas, através do procurador doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos do parecer PPJC 395015, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido. Requereram sustentação oral o senhor Luciano Paiva Alves e o senhor José das Graças Pereira. Conforme regular a distribuição, vieram os autos. É o sucinto relatório. Eu retorno a palavra excelente, presidente. Obrigado, conselheiro Marco Antônio. Passa a palavra ao doutor José das Graças Pereira, para sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Eminente conselheiro Sérgio Abudib, eminente presidente deste tribunal, eminentes conselheiros, a quem peço permissão para deixar de nominá-los individualmente, porque iria gastar o meu tempo, não sem uma razão e uma finalidade adequada, mas porque a limitação do tempo, então, me impede. Mas gostaria de resumir as minhas palavras em duas palavras, respeito e admiração. Gostaria também de cumprimentar o eminente representante do Ministério Público de Contas, os advogados presentes e servidores deste tribunal. Gostaria de, inicialmente, dizer que não estou aqui na defesa do senhor Luciano Paiva Alves, não sou advogado dele. Veio aqui defender a minha parte do tocante, o período em que fui procurador-geral do município de Itapebiri, e que, de fato, ocorreu esta contratação de um suplemento de jornal para divulgar os trabalhos que vinham sendo executados naquele município. Naquela oportunidade, me foi apresentado somente as obras que seriam divulgadas através daquele suplemento. Posteriormente, antes da publicação do suplemento, o jornalista ouve por bem fazer uma entrevista pessoal com o prefeito. Em decorrência desta entrevista pessoal, então, que não foi analisada pela Procuradoria-Geral, porque ocorreu posteriormente, ao parecer deste procurador, de que poderia, sim, ser contratado, na época, o jornal à tribuna, porque, inclusive, havia a comprovação de que é o jornal de maior circulação naquele município e no sul do Estado. Então, consequentemente, a minha palavra foi com relação ao aspecto técnico que dizia respeito ao edital que previa, tão somente, a divulgação das obras. Todos nós sabemos que um dos princípios esculpidos na nossa Constituição Federal é de que o administrador deve dar publicidade aos seus atos. E foi baseado neste aspecto da Constituição Federal que, assim, procedi. Fiz e dei o parecer no sentido de que poderia, sim, ser contratada a divulgação, porque, inclusive, este é um dos princípios enaltecidos pela nossa Constituição cidadã, nas palavras do saudoso Ulisses Guimarães. Via de regra, então, gostaria de informar que, com relação à entrevista, não houve qualquer participação no parecer deste procurador, então, procurador-geral do município. E, posteriormente, quando a matéria foi divulgada, fui surpresado com uma entrevista da qual não constava no edital de convocação. E foi exatamente esta entrevista que fez com que o Ministério Público e o Tribunal de Contas chegassem à conclusão de que não poderia ter havido aquela divulgação, porque tratasse-ia de uma divulgação pessoal do prefeito. como não estou aqui para defender o ato do prefeito, não sou mais procurador do município, não sou advogado dele, e, quiçá, talvez, nem mesmo mais amigo dele, mas, na realidade, foi isto que aconteceu. E eu gostaria de lembrar a vossas excelências de que o Tribunal Superior Eleitoral reconduziu ao cargo de prefeito de Aranuama, no estado de São Paulo, um prefeito que havia divulgado as suas obras através de um jornal local. E a ministra, que foi relatora à época, entendeu que a divulgação via jornal não atinge tantos objetivos e, via de consequência, devolveu o cargo de prefeito àquele prefeito que teria sido suspenso e, posteriormente, quase caçado. A ministra Maria Tereza, então, foi e fez a defesa neste sentido. Não vou me prolongar no assunto, porque, como já disse, estou aqui para defender o que foi que eu fiz. E o que eu fiz, eu assumo, eu dei o parecer pela procedência, pela possibilidade de divulgação da matéria com relação às obras. Nada mais, nada menos com relação à entrevista que foi feita pelo prefeito e que ainda continua lá, apesar de ter havido aquela devassa feita pelo Ministério Público, o VAECO, até hoje, mais de um ano e meio, não foi sequer recebida a denúncia pelo Tribunal de Justiça do Estado, apenas a título de informação. Em decorrência, a fim de evitar também o enfaixo, porque vossas excelências não estão aqui para ficar ouvindo muito a respeito, mas somente para lembrar que a jurisprudência é pacífica, no sentido de que parecer do procurador não pode ser levado pelo Tribunal de Contas para fins de punição, porque nós damos parecer e o administrador, o gestor, ele aceita ou não o parecer. No caso, o meu parecer, volto a dizer, foi no sentido de que poderia, sim, haver a contratação. Mas eu nem trouxe aqui para vossas excelências e acho despiciano trazer, porque já é do conhecimento de todos, que o procurador não pode ser responsabilizado por seus pareceres, porque o responsável é aquele que tem a gestão pública à sua frente. Diante de todo o exposto, peço a minha exclusão, a retirada do meu nome, e que seja realmente julgado improcedente com relação ao ato praticado à época como administrador. Só para registrar, não sou mais procurador. Dois dias depois da assunção da prefeita, que era vice-prefeita, ela me exonerou do cargo, felizmente, e também não sou advogado do senhor Luciano Paiva Alves, mas que requeiro mais uma vez a vossa excelência que seja juntada aos votos, às notas taquigráficas, seja reanalisada pelo eminente relator os argumentos dispendidos aqui neste momento, e que, se possível, ele se ateia à jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, que não responsabilizam os procuradores em seus respectivos pareceres. Muito obrigado, é o que requeiro. Devolvo a palavra ao relator, conselheiro Marco Antônio. Senhor presidente, eu estou solicitando a juntada das notas da sustentação oral realizada pelo senhor José das Graças Pereira. Vou manter o processo em pauta para analisar, até porque a matéria é só de direito, e no que diz respeito ao senhor Luciano de Paiva Alves, como a pedido de sustentação oral, retorno a palavra excelência para efeito de pregão. A secretaria de sessões para a realização de pregão. Encontra-se neste plenário o senhor Luciano de Paiva Alves, senhora Wanda Bittencourt Pinheiro, o senhor Flávio da Silva Ribeiro, ou um dos advogados, Paulo Reis, Finamores, Simoni, e Diana Aparecida, Teixeira Bernardes, interessados em sustentação oral no processo TC 763 de 2014, que trata de representação. Nosso encontro, presidente. Processo mantido em pauta com anexação das notas. Muito bem, nós vamos passar ao julgamento dos demais processos em pauta. Antes, porém, queria alertar a todos que em face de ter entrado em vigor no dia 18 último do novo Código de Processo Civil, artigo 935, determina a publicação de pautas cinco dias e cinco dias úteis conforme nova determinação legal. Artigo 219, considerando que a nossa lei faz referência à aplicação do CPC de forma subsidiária, embora tenhamos uma lei especial, a nossa lei não trata da publicação, remete à questão ao regimento interno, devemos, por prudência, adotar as seguintes decisões. processos que foram incluídos nesta pauta e foram publicados pela primeira vez, devem ser retirados a fim de que haja nova publicação no prazo determinado pelo CPC. Então, os processos que importam em julgamento com gravame, o mais adequado é a retirada para nova publicação. estou determinando a secretaria para providenciar adequação ao regimento e, já de antemão, solicito aos gabinetes o envio já com prazo de dez dias para que a secretaria possa cumprir a exigência do CPC e que a secretaria já haja dessa forma, a fim de que não corramos risco de nenhum tipo de nulidade. Agradecendo a compreensão, passa a palavra ao conselheiro Carlos Ana para relatar. Senhor presidente, seus conselheiros, seu procurador, inicialmente, parabenizo V. Excelência, porque a adequação do Código de Processo Civil se faz necessária e vamos evitar recursos futuros com essa medida. Relatar os processos. Processo 2691-2014, continua com vista, conselheiro Marco Antônio, primeira sessão. Processo 256-1-2014, Fubro de Assustentação Oral. Processo 70-67-2014, adiar. Processo 10-190-2015, este processo. A denúncia, estou acompanhando a área técnica, Ministério Público, votando pela procedência da denúncia, mas sem aplicação de multa, tendo em vista que o acatamento da determinação do Tribunal de Contas pelo agente responsável com o consequente arquivamento dos autos da ciência ao denunciante, sem divergência. Processo. Excelência. Pois não. Processo 70-67, não é isso? Não, não. 70-67, adiado. Ah, perdão, desculpa. essa vossa excelência pela extinção de processo ou procedência? O 10-190? 10-190. 10-190, procedência da denúncia. Sem aplicação de multa. Exatamente. O próximo processo é o 3873-2015. Esse processo, presidente, se enquadra exatamente em 2005. Então, nós vamos retirar o processo de pauta para nova publicação dentro do prazo novo do CPC. processo 80-83-2014. Uma representação. Estamos acompanhando a Aratec, Ministério Público, e votando pela... pelo arquivamento dos autos da ciência. Estou acompanhando a Aratec e o parecer da lábora do procurador do Heron. pela improcedência e arquivamento. Processo seguinte. É o 222-2016. Uma denúncia, também acompanhada da Aratec e do Ministério Público. Estou votando pelo não conhecimento da presente denúncia, da ciência ao denunciante de arquivamento dos autos. sem divergência. Processo 3410-2007. Proferi meu voto, voto extenso. Estava com vista o conselheiro Marco Antônio. Eu vou falar a V. Exª. Com a palavra o conselheiro Marco Antônio para votos vistos. Sr. Presidente, esse voto foi encaminhado a todos. Foram 114 laudas e a parte final do voto foi acompanhando a área técnica do outro representante do Ministério Público, que é o eminente relator, julgar regular a prestação de contas relativo ao exercício 2006, as seguintes entidades vinculadas, dando quitação ao Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, Hospital Adalto Botelho, Centro de Reabilitação Física Espírito Santo, Hospital Antônio Bezerra de Faris, Hospital Maternidade Silvia Vida, Hospital Roberta Anisar Silva, Centro Psiquiatra Dr. Aristides Alexandre Camarro, Colônia Pedro Fontes, Hospital Dr. Rita de Cássia, Unidade Integrada Gerônimo Monteiro, Hospital São José do Calçado, Hospital Jônia de Santos Neves. Item 1, 2, afastar a regularidade dos itens 2, 5, 2, 2, 2, 10, 2, 2, 19, 3, 2, 24, 1, 2, 24, 3, 2, 26, 4, 2, 27, 1, 2, 28, 4, 2, 28, 9, 2, 28, 10, 2, 28, 11, 2, 28, 14, 2, 32, 2, 33, 2, 34, 2, 54, letra A, 2, 56, letras A e B, C, D, F, G, tratados no item 3, 2, 4, voto eminente relator. Acompanhando o relator e divergindo da área técnica do Estépulo Especial de Contas, afastar as regularidades dos itens 2, 6, 2, 2, 7, 3, 2, 12, 4, da ITC 77, 86, 13, tratados nos itens 3, 2, voto eminente relator. Acompanhando o parqueiro de contas, eminente relator, discordando da área técnica, afastar as regularidades contínas nos itens 2, 1, 2, 2, 11, 1, 2, 12, 3, 2, 2, 13, 2, 14, 2, 2, 15, 2, 19, 1, 2, 19, 2, 2, 28, 1, ITC 77, 36, 2013, tratados no item 3, 2, 3, do voto eminente relator. Discordando da área técnica do Estépulo Especial de Contas, e em parte do eminente relator, afastar a regularidade dos itens 231, 231, 232, 233, 234, 236, 245, ITC 77, 36, 2013, tratados no item 3, 2, 5, do voto eminente relator. Discordando da área técnica do Estépulo Especial de Contas, e dominante relator, afastar as regularidades 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 9, 2, 2, 10, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 9, 2, 10, 1, 2, 11, 2, 2, 12, 1, 2, 12, 2, 2, 14, 1, 2, 16, 1, 2, 16, 2, 2, 18, 1, 2, 18, 2, 2, 20, 2, 24, 2, 2, 28, 15, 2, 28, 16, 2, 31, 2, 35, letras A, B, C, D, E, F, 2, 37, letras A, B, C, D, E, F, G, H, 239, letras ABCDF, 240, letras ABCDFGH, 241, letras ABCDF, 242, letras ABCDF, 243, letras ABCDE, 244, letras ABCDF, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, letras ABCD, 255, letras ABCDE, ITC 7736, tratados em 326 do voto eminente relator, devidamente analisados respectivamente dos itens 222 da ITC, acompanhando a área técnica, doutor representante do Ministério Público Especial de Contas e Eminente Relator. Na verdade, é uma miscelânea, né? Como houve distribuição, Sr. Presidente, acompanha uma hora em parte a área técnica, em parte a MP, e a parte final também ficou por julgar regulares com ressalva, prestação de contas anual do Fundo Estadual de Saúde, exercício de 2006, responsabilidade do Sr. Anselmo Tosi, então Secretário de Estado da Saúde, em razão da mantença do item 226 ITC, ausência de plano de carreira, cargos e salários, tratados no item 226, bem como do afastado nos itens 225, chamada empenha posterior. Pela expedição de determinação atual ao Secretário de Estado de Saúde, para que se observe nas futuras licitações e contratações o seguinte, clareza do objeto, parecer jurídico, empenho no posterior, observância de parecer jurídico, indicação dos recursos orçamentários, planejamento de licitação, termo de concessão ou permissão de uso, ajuste de forma devida do sistema informatizado, pagamento da gratificação da CPL somente ao servidor que exerça função de membro da CPL, abertura de sindicato, ajuste de forma devida no sistema informatizado, contratação temporária de forma devida, coordenação do CRE, o profissional farmacêutico, procedo na elaboração do plano de carreira, cargos e salários, promovendo concursos públicos, elicitação nos termos da lei. Voto por fim no sentido que, promovidas as comunicações devidas e não havendo expediente recursal, sejam os presentes autos arquivados. Deixar claro, Sr. Presidente, que eu mantive algumas irregularidades, entendendo que elas não seriam capazes de macular o julgamento das contas diversamente do relator. Em face disso, eu retorno a palavra à Vossa Excelência. Devo a palavra ao relator. Sr. Presidente, eu vou manter o meu voto, já foi distribuído anteriormente também, é um voto extenso, e parabenizo as sessões que fez um resumo do meu voto em praticamente duas linhas. Um voto de 200 países resumiu em duas linhas. Então, parabéns ao poder de concisão do secretário das sessões. Muito bem, senhores. Em face da divergência, permanece o processo em discussão. Em votação. Conselheiro Zé Antônio Pimentel. Sr. Presidente, traço de um processo realmente longo, e nós recebemos pelo conselheiro Marco Antônio, com todo o respeito ao conselheiro Rana, eu vou acompanhar o conselheiro Marco Antônio. Conselheiro Tauf, né? Acompanho o voto divergente do conselheiro Marco Antônio. Presidente, eu vou solicitar a vista. Conselheiro Chamu, vistas. Ah, não, encerrou, né? Proclamando o resultado. Processo 2691-2014, vistas prorrogada. Processo 2561-2014, houve sustentação oral. Foi retirado de pauta e encaminhado a área técnica em face da sustentação oral. Devendo ser, posteriormente, encaminhado ao Ministério Público e depois retornando ao gabinete do relator. Processo 7067-2014, adiado. Processo 10190-2015, procedência da denúncia sem aplicação de multa. Arquivamento. Dando ciência. Processo 3873-2005, foi retirado de pauta, conforme explicado por sua excelência. Hipótese prevista na comunicação que fizemos. Processo 8083-2014, procedência da ciência e arquivamento. Processo 222-2016, não conhecer da ciência e arquivar. Por fim, o processo 3410-2007, vistas ao conselheiro Chamu. Passa a palavra ao conselheiro Zento Antimentel. De acordo com o entendimento, Sr. Presidente, o processo 3149-2011 e o 7112-2013, nós vamos retirar de pauta. Processo 185-2016, é uma representação. O presidente, feito de representação com pedido de medida cautelar originária do expediente protocolizado neste Tribunal de Contas pela empresa estrutural, construtora e incorporadora limitada, em fase do município de Vitória, questionando possíveis irregularidades em concorrências públicas que têm como objeto a contratação de empresas para execução de obras e serviços de urbanização e infraestrutura na praça da Capixá Poligonal 3 e na contratação de empresas para execução das obras de melhorias habitacionais e modos sanitários da Poligonal 3, concorrência públicas, número 023-2015, 024-2015, respectivamente. Acompanhando, ainda com o entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, corroborado, área técnica MTP 68-2016, corroborado pelo Ministério Público de Especial de Contas, voto pelo não conhecimento da presente representação e arquivamento. Processo 2473-2010, adiar. Processo 8189, objeto de defesa oral. Projeto 4100, também atendendo a recomendação, nós vamos retirar de pauta. Dou por encerrada a minha parte, senhor presidente. Muito bem, processos relatados pelo conselho José Antônio de Mentel. Processo 7149-2011, retirado de pauta. Também o processo 712-2013. Processo 185-2016, não conhecer arquivamento. Processo 2473-2010, adiado com a quiescência do plenário. Processo 8189-2009, houve sustentação oral, mas mantido em pauta, realizado segundo pregão. Por fim, o processo 4100-2007, também retirado de pauta. Passa a palavra o conselheiro Taufner. Excelentíssimo, senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, conselheiros substitutos, senhor representante do Ministério Público de Contas. Processos da pauta, TC 2168-2010, tratos de auditoria ordinária realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, no ano de 2009, sendo que, no primeiro mês daquele ano, janeiro, a auditoria foi feita nas contas da mesma diretora, senhor Garino Luiz Anon, presidente, a aparência da Denaday, primeiro secretário, Paulo Foleto, segundo secretário, Ivanildo Sarnaglia, segundo secretário, em exercício, e não foi apontada nenhuma irregularidade. E também tem aqui a auditoria relativa ao segundo período, de fevereiro a dezembro de 2009, que consta o Sorrelso Alvarez, presidente, o Marcelo Coelho, primeiro secretário, e o Givaldo Vieira, segundo secretário. Nesse período, foram detectadas três possíveis irregularidades, ausência de projeto básico em um processo, exigência de cláusula restritiva à competitividade do certame e descumprimento de cláusula contratual. Isso ensejou que fosse, nesse segundo período de 2009, que fosse, as contas tivessem julgamento regular com ressalva, o que foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas, falecer da Lávara, dominante procurador doutor Luciano Vieira. O relatório passa a fundamentar. No tocante ao segundo período, do ano de 2009, de fevereiro a dezembro, já que é explicando a mesma diretora, ela tem, da Assembleia, ela tem, no último ano, a mesa termina em janeiro. Então, um grupo termina em janeiro e outro começa em fevereiro. É uma particularidade da Assembleia Legislativa. E, nesse segundo período, tivemos três irregularidades. A primeira, ausência de projeto básico. A equipe técnica identificou a ausência desse projeto básico em contrato de locação de microcomputadores, monitores de informática, em veículos. Em suas justificativas, os responsáveis detiverem a explicar os benefícios da locação dos equipamentos em detrimento de sua compra, e não falaram da ausência do projeto básico. O entendimento doutrinário e jurisprudencial aponta no sentido de que a abertura de um procedimento licitatório deve estar condicionada à existência de projeto básico. Entretanto, essa irregularidade não tem o poder de, por si só, provocar o julgamento pela irregularidade dos atos sugestor. Ao analisar a literalidade da Lei 866, barra 93, há uma constatação de que o projeto básico foi concebido originalmente para obras e serviços mais complexos. A sua exigência em todos os tipos de serviços foi uma construção doutrinária e jurisprudencial posterior, o que faz ser razoável, embora não correta, a interpretação de que, numa mera locação, não seria o projeto básico obrigatório. Embora esta irregularidade não tenha causado dano erário, o projeto básico é um elemento que deve constar na aquisição de obras e serviços por parte da administração, de modo que mantenha a irregularidade, acompanhando a própria área técnica. Segundo, exigência de cláusula restritiva à compatibilidade do certame. Para aquisição de material de informática, foram inseridos no edital algumas exigências técnicas, várias certificações de órgãos, inclusive do Inmetro, dentre outras. E o Estado brasileiro vem optando cada vez mais pela adoção das práticas sustentáveis em seus processos de contratação, promovendo a valorização de produtos que o ciclo de vida obedeça a regras ambientais e estejam de acordo com critérios econômicos e sociais específicos. O Brasil ainda está iniciando na prática de adotar a certificação de produtos, mas os programas que já existem são bem relevantes. Um exemplo é a certificação florestal, que atesta que os recursos estão sendo devidamente utilizados, sem danos e com a recomposição necessária pelos fabricantes e produtores. Uma entidade que realiza essa certificação é o Imaflora. Atuar dessa maneira, a administração pública, além de realizar contratações que são necessárias ao andamento de sua estrutura interna, ainda proporciona a preservação do meio ambiente. É uma espécie de dupla aplicação de políticas públicas relevantes. Preservam o ambiente, por serem produtos diferenciados em sua fabricação ou processo produtivo, utilizam menos matéria-prima, produzem menores resíduos. Há possibilidade de reciclagem e menos gasto de energia. Ou seja, explora menos o ambiente, bem como promove um desgaste mínimo. Nesse sentido, em várias oportunidades, o TCU já se manifestou pela possibilidade de inserção de exigências de atestados ou certidões em editais que visem a aquisição de equipamentos de informática. O Ministério Público de Contas, junto do TCU, também se manifestou, considerando que, dependendo do produto a ser adquirido, haverá, desde que dentro da razoabilidade, devidamente justificado, seto graus de limitação às participações, tendo em vista que, se objetiva, não é a satisfação plena dos participantes da licitação, mas sim a boa aplicação dos recursos públicos. Diante de todo o exposto, entendo que a Assembleia Legislativa, ao exigir que os equipamentos possuam as respectivas certificações, busca de forma sensata que a fabricação dos equipamentos respeitem o meio ambiente, o uso racional de energia, com a utilização de produtos que evitem a agressão dos recursos naturais, motivo pelo qual, divergindo da área técnica, afasto a regularidade apontada. Outro item, descumprimento de cláusula contratual, foi apurado, do que havia um convênio entre a Assembleia e o Banco do Brasil para prestação de serviços atinentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, do qual a Assembleia era responsável de realizar os pagamentos, os benefícios do PASEP aos seus servidores. Porém, não constava no convênio o número da conta de depósitos dos valores relativos ao PASEP. Essa irregularidade foi afastada pela área técnica, o que eu também acompanho. Assim, não há notícias nos autos de que as contratações se mostraram antieconômicas ou que delas tenha decorrido dano erário ou má fé dos gestores, podendo ser considerado que os fatos apontados evidenciaram apenas falhas de natureza formal, o que leva a seu julgamento pela regularidade com ressalva, nos termos do artigo 162 do Regimento Interno deste Tribunal. É a fundamentação, passa a decidir. Ante exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da equipe técnica do Ministério Público de Contas, voto os seguintes termos. Afastar as regularidades apontadas no item 3.2, exigência de cláusula restritiva à competitividade do certame, e 3.3, descumprimento de cláusula contratual, mas mantenho a regularidade apontada no item 3.1, ausência de projeto básico. E voto pela regularidade das contas sob responsabilidade do Sr. Guirinos Luiz Zanon, presidente, Aparecida Denaday, primeiro secretário, Paulo Folleto, segundo secretário, Ivanildo Sarnaglia, segundo secretário, em exercício. À época, nos termos do artigo 84, 1 da Lei Orgânica desta Corte de Contas, considerando que não foram apontadas regularidades na gestão da mesa diretora da Assembleia Legislativa do período de 1º de janeiro a 31 de janeiro de 2009, composta pelos responsáveis apontados. E voto pela regularidade com ressalvas dos atos de gestão da mesa diretora do período de 1º de fevereiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009, sob a responsabilidade do Sr. Elcio Alvarez, presidente, Marcelo Coelho, primeiro secretário, Givaldo Vieira, segundo secretário. Nos termos do artigo 84, 2, do mesmo diploma legal anteriormente citado. Volto ainda pela expedição das seguintes recomendações dos atuais gestores da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, para que atentem para o disposto nos artigos 6º, 9 e 7º, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei 866, barra 93, fazendo constar nas licitações, qualquer que seja objeto contratado, os projetos básicos elaborados com base nas indicações de estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica do empreendimento. Quanto às licitações de materiais de informática, ao exigir certificados objetos, justificar o porquê das exigências contidas em cada uma das cláusulas de certificação, além de exigir certificações apenas relativas ao produto ou ao serviço a ser contratado, evitando a inserção daqueles que dizem respeito ao fabricante, para que não haja restrição à competitividade do certáculo. Sr. Presidente, eu acompanhei regular com ressalva, mas afastei apenas uma irregularidade, então há uma pequena divergência. Perfeitamente, V. Exª. Explicado muito bem no voto de V. Exª. Em face da divergência parcial, coloco o processo em discussão. Em votação, como vota o conselheiro Zé Antônio Bimentel. Qual relator? O conselheiro Chamon não participa. Conselheiro Sérgio Borges. Acompanho o relator. Conselheiro Marco Antônio. Acompanho o relator, presidente. Prossiga, Excelência. Próximo processo. O processo TC 11.186, barra 2014. Já foram realizados dois pregões, hoje é o momento de votar o processo, mas devolvo a palavra à V. Exª para que seja realizado o terceiro pregão, caso a pessoa esteja aqui e queira fazer toda a defesa oral. A secretaria, paralisação do pregão. Encontro-se neste plenário o senhor Marcos Vinícius Doolim Gerassade, Wesley Santana Ferreira, com um dos advogados, Pedro Josino Cordeiro, Luísa Paiva Manhago, interessado em instatação oral no processo 11.186, 2014, que trata de representação. Nosso encontro, presidente. Devolvo a palavra à V. Exª. Então, vou proferir o voto. Trate representação com pedido de suspensão cautelar do pregão presencial 023, barra 2014, em fase da Prefeitura de Ancheta, cujo objeto era o registro de preços para a contratação de empresas especializadas em fornecimento de óculos de grau, armação e lente, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde. O representante alegou que o edital não exigiu documentos relativos à qualificação técnica, descumprindo as normas aplicáveis aos fornecedores de armação e lente de óculos e requeriu a suspensão do certame e a anulação do edital. A área técnica opinou pela improcedência da representação por ausência de indícios de irregularidade, bem como sugeriu que sejam expedidas recomendação e determinação à Prefeitura de Ancheta, no que foi integralmente acompanhado pelo Ministério Público de Contas, parecida lábora do Dr. Luiz Henrique Nassassi da Silva. É o relatório passa a fundamentar. No presente caso, apesar de não haver previsão explícita no edital de exigência de que a empresa vencedora apresente licença sanitária e os certificados da BNT e Metro, no momento da contratação, verifique que a licença sanitária decorre de exigência legal, Lei 6437,77 e Lei 6360,76, independente de previsão edital e, portanto, devendo ser exigida pela administração quando da contratação. Observe-se ainda que o edital, no seu anexo 3, ao descrever o objeto, estabelece que os produtos devem ser entregues em conformidade com o Ministério da Saúde, normas da BNT e do Inmetro. É a fundamentação, passa a decidir. Ante o exposto, obedecidos todos os trânsitos processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, voto. Pelo em procedência da presente representação nos termos do artigo 95, 1, combinado artigo 99, parágrafo 2º, da Lei Orgânica desta Corte, que seja dado sim essa decisão representante e pelo arquivamento dos presentes autos não há divergência. Próximo processo, 8.61 barra 2010, é uma denúncia. Estou também acompanhando aqui o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas. Entretanto, senhor presidente, esse caso aqui vai ter uma determinação de tomada de contas especial. Nesse caso, então, eu vou adiar para a próxima sessão, que eu acredito, então, que não vai haver dúvida no tocante ao prazo de publicação. Adiar. Então, eu vou adiar esse processo, porque aí, na próxima sessão, não haverá dúvida do seu cumprimento de prazo, como ele tem uma determinação de tomar de conta especial, então, não haverá problema. Aliás, pode haver problema, pode haver um questionamento, então, é melhor, então, adiar e cumprir o prazo. O próximo processo é o processo TC 7827 barra 2007. Nesse processo, é uma denúncia em fase da Prefeitura de Vitória, exercício 2007, responsável, Paulo Maurício Ferrari, Vaflan Alves de Azevedo. Senhor presidente, nesse processo, há pedido de sustentação oral. Devolvo a palavra à vossa excelência. A secretaria, para realização de pregão. Encontro de santo plenário, o senhor Paulo Maurício Ferrari, o senhor Valflan Alves de Azevedo, interessados em sustentação oral no processo 7827-2007. Não se encontre, presidente. Processo mantido em pauta. Encerrou, eu vou procurar. Não, eu tenho um processo incluído em pauta. Ah, perdão, processo incluído, excelência. Senhor presidente, seus conselheiros, sou a presidência do Ministério do Público de Contas, é o processo TC 259 barra 2016, é um pedido de reexame da Prefeitura Municipal de Vitória, interessado Dóris Coelho Moreira Fraga. Trato presente recurso de reexame, interposto pela senhora Dóris Monteiro Fraga, subsecretário de Gestão de Pessoas, em face do Acórdão TC 207 barra 2016, constante dos autos do processo TC 911 barra 2013, que julga procedente à representação, imputando responsabilização à recorrente em virtude da manutenção da irregularidade, da não aplicação de prova escrita de conhecimento, base legal, princípio da impessoalidade e da moralidade previsto no artigo 37, determinando que a recorrente não prorrogue os contratos por prazo determinado, proveniente do processo seletivo, e que, em futuras contratações, atenta o seguinte, que o procedimento do processo simplificado de seleção contenha, nesta ordem, prova de conhecimento, conforme a natureza do cargo, seguida a análise de títulos dos candidatos, que no edital de processo simplificado de seleção pública, consta os conteúdos programáticos, dos quais os candidatos serão submetidos à avaliação, que no edital de processo simplificado de seleção pública, consta os critérios isonômicos e objetivos de análise dos títulos dos candidatos, que, após a publicação do edital do processo simplificado de seleção pública, seja dada publicidade quanto aos membros integrantes da banca examinadora. Ao final, a recorrente requer, excepcionalmente, atribuição de efeito suspensivo ao presente pedido de exame, haja vista a necessidade de manutenção a contento da prestação de serviços públicos, momento das áreas de educação e saúde, sob pena de gerar lesão grave e difícil de reparação para toda a municipalidade. É o relatório que passa a fundamentar. De início, verifico que o recurso é tempestivo e estão presentes os requisitos de admissibilidade. Feito a admissibilidade, passo a análise do pedido de efeito suspensivo. A lega orgânica desta cor determina a hipótese de atribuição de efeito suspensivo ao pedido de reexame, na hipótese em que a decisão possa resultar grave lesão ou lesão de difícil reparação. No caso, em tela, o acordo de recorrido determina, dentre outras medidas, que a recorrente não proroga os contratos por prazo determinado, provenientes de processo seletivo, em que não tem ocorrido prova escrita. Após a análise inicial das razões da recorrente, bem como os documentos anexos, observe que aproximadamente 40 editais de processo seletivo estão em vigor no município de Vitória e cerca de vários candidatos estão na lista de classificação para contratações temporárias. muitos contratos temporários estão com prazo final bem próximo. Nota-se que a determinação dessa corte, se cumprida de imediato, poderá comprometer a prestação de vários serviços no município, tendo em vista o número de profissionais contratados e serviços públicos essenciais, como saúde e educação, estariam prejudicados. eis que muitos desses profissionais pertencem às unidades de saúde e escolas. Nessa linha, entendo ser inquestionável a presença de interesse público na não interrupção do serviço de saúde e educação, uma vez que a continuidade da prestação de serviços se faz premente. Ademais, entendo que o cumprimento do Acórdão 207-2016, de imediato, poderá gerar grave lesão em municipalidade, tendo em vista a socialidade de serviços prestados e o prejuízo que a falta desse poderá causar à população, bem como a necessidade de continuidade na prestação dos serviços públicos. Ressalto que essa cor de contas já decidiu no sentido de conceder efeito suspensivo ao pedido de reexame, no caso, a decisão no processo do TC 39-53, que foi decidido e tão favorável ao efeito suspensivo. Portanto, vislumbre que, no caso, entela, é perfeitamente aplicável o efeito suspensivo ao recurso. É claro que, no decorrer do processo, haverá análise mais acurada e o tribunal chegar a uma conclusão melhor sobre em que situações será necessária a prova. Decisão. Pelo exposto com fundamento do artigo 161 da Lei Cumprimentar 621-2012, conheço o presente pedido de reexame, atribuindo o recurso a efeito suspensivo na forma dos artigos 408, paráfro 1º do Regimento Interno desse tribunal, combinado com 166, paráfro 1º da Lei Cumprimentar 621-2012. O derradeiro determina encaminhar o presente processo para a Secretaria de Controle Externo Competente para análise e manifestação acerca dos argumentos apresentados. Notifique-se ao interessado do teor da presente decisão. É como voto, devolvo a palavra à V. Exª. Em face da concessão do efeito suspensivo, coloco o processo em discussão. Em votação, como voto, o conselheiro José Antônio Pimentel. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator. Conselheiro Taufner. Conselheiro Rodrigo, conselheiro Sérgio Borges, conselheiro Marco Antônio, conselheiro Marco Antônio, concluindo o resultado. Conselheiro Taufner, relator processo 21.68-2010, atos regulares, para os senhores Guilherinos Anon, Aparecida Nadaí, Paulo Fuleto e Bonito de Sarnagra, atos regulares, com ressalva, para os senhores Elcio Alves, Marcelo Coelho e Givaldo Vieira, recomendações após o trânsito do arquivo. Processo 11.116-2014, em procedência da representação, consequente arquivamento da anticiência. Processo 8.61-2010, adiado. Processo 7.8.27-2007, mantido em pauta, realizado o primeiro pregão. Processo incluso em pauta DC 20.59-2016, conhecendo o recurso, concessão do efeito suspensivo, encaminhamento à área técnica para instrução. Com a palavra, o conselheiro Chamun, para relatar. Obrigado, presidente. Primeiro processo 11.185, está com o vice-conselheiro Marco Antônio. Devolvo a palavra. Ao conselheiro Marco Antônio, para manifestação de votos vistos. Sr. Presidente, o processo devolvido nessa data, eu estou acompanhando o eminente relator, Sr. Presidente. Eu votei pela... quando o processo redor é... A excelência apenas modificou, retificou a decisão. Há uma divergência mantida pelo voto visto do conselheiro Marco Antônio, que lhe acompanhou. Desta forma, reabro a discussão. Vou colher a manifestação, o conselheiro Pimentel. Qual relator? Conselheiro Taufner. Qual relator? Conselheiro Sérgio Borges. Perfeitamente. Então... Excelente. Um pouco atrasado. Teria pensado de pedir vistas para dar um... Não foi proclamado. Não foi proclamado, é absolutamente possível. Obrigado. Vistas ao Ministério Público. Processo 11.472, também vice-conselheiro Marco Antônio. Devolvido hoje, conselheiro Marco Antônio, para manifestação. Sr. Presidente, esse processo 11.472, eu também estou acompanhando o relator pelo conhecimento pela rejeição. Pela negativa de provimento. Não há divergência. Permanece, Sr. Excelência, o relator com a palavra. Processo 578.2016, primeira sessão com o conselheiro Sérgio Borges e o 32.03.2012. Pregão, por favor. A secretaria. Encontros neste plenário, os senhores João Guerino Balestraci, Anderson Fiorese de Souza, Maria José Quintais Tabac, Rodrigo Raez Gomes, Robson Luiz Avelino Pereira, Soraya Costa Guimarães, Mauri Pedrosa de Almeida, Maria Emília Vieira da Silva, Bárbara Debs Bonato, representante de A4 Publicidade e Propaganda, interessada em instantação oral no processo 32.02.2012, que trata da prestação de contas anual do exercício 2011 do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Também não se conta, Sr. Presidente. O processo mantido em pauta, realizado o primeiro pregão. Mantido em pauta, termino. Muito bem. Proclamado o resultado, processo 11.185.2014, vista ao Ministério Público, processo 11.472.2015, conhecer e negar provimento, processo 578.2016, vistas prorrogada, processo 32.02.2012, mantido em pauta, realizado o segundo pregão. Com a palavra, conselheiro Sérgio Borges. Processo 11.024.2014, vista ao conselheiro Carlos Zana. Processo 78.48.2015, houve defesa oral, foi retirado o processo, encaminhando a área técnica. Processo 10.22.2015, 10.222.2015, cuide os autos de relatório de fiscalização, R.A.O.1.2015, efetivado junto ao DR, Espírito Santo, relativo ao exercício de 2011 a 2014, de responsabilidade, na qualidade de responsáveis, senhora Tereza Maria Sepulcro, Neto Casotti e outros. O diretor-geral do DR vem aos autos e argumenta que, ante a complexidade das informações a serem prestadas, e o grande número de servidores envolvidos na operação, necessitaria de um prazo maior para concluir os trabalhos de apuração. A Folha 38, o Núcleo de Engenharia de Obras Públicas, opina favoravelmente a dilação do prazo pleiteado pelo juri dicionado. Ante o exposto, considerando a manifestação favorável do órgão técnico, Folha 38, voto no seguinte sentido. Conheço do pedido, concedendo um prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos da tomada de conta especial, instaurada através da instrução de serviço número 110, traço P, desse ciência ao senhor Ralf Luíde Mônaco Rosa, acerca da concessão de prorrogação de prazo como requerido, conforme o parágrafo único do artigo 14, instrução normativa TC 32, 2014. É só, presidente. Proclamando o resultado, o processo 10.024.2014 teve vistas prorrogadas, processo 78.48.2015 foi objeto de sustentação oral, foi retirado de pauta e encaminhado à área técnica, processo 10.022.2015, dilação de prazo concedida, mais 30 dias. com a palavra o conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Eminentes conselheiros, o primeiro processo da pauta é o processo 763, de 2014, foi objeto de sustentação oral, e eu solicitei a mantenha-se em pauta. próximo processo, é o processo 10.184, de 2013. Esse processo, presidente, é aquele caso, o senhor Carlos Roberto Caglione Dias, Bras da Silva e Jorge Macedo Vieira, daquelas irregularidades que eu encamei e voto para os conselheiros, e o conselheiro Domingos Taufini solicitou vista, foi o 326, 768 e 766. Então, como é a mesma situação, eu vou adiar, ou, V. Exª, prefere solicitar vistas também? Não pode adiar, que aí depois, certamente, a solução vai ser parecida, não é? Exatamente. Então, a gente aplica a solução dada aos demais processos. Então, eu estou adiando, senhor presidente. A única coisa que muda nesse processo é preliminares, mas os méritos é o mesmo. O 326 continua com vistas com o eminente conselheiro Domingos Taufini. O 766 também continua com vistas com o conselheiro Taufini. O 767 também é o mesmo caso daquelas preliminares que o processo está com vistas com o conselheiro Taufini. Então, nós também vamos adiar para uniformizar. O 768 também continua com vistas com o conselheiro Taufini. O processo 2908 é uma representação, cinco estrelas, construtora e incorporadora limitada, responsável, Luciano Pavel, Viviane Peçanha, da Rocha Sampaio, Rodrigo de Almeida Bolete, Deusinéia Rodrigues de Silveira. Eu estou acompanhando o opinamento técnico pelo indeferimento da medida cautelar e não tendo sido demonstrado o periculo imora e que os autos agora, doravante, sigam o rito ordinário, sem divergência. O processo seguinte, o processo 1355-2016 veio do Ministério Público Especial de Contas, é um agravo. Os agentes responsáveis, Renzo Conago, Fábio Modernese Lima, Vitor Moura de Filho e a Associação dos Municípios do Estado de Espírito Santo. Esse processo, eu vou à leitura. Cuide os presentes de áudio de agravo com pedido de expulsão de efeito suspensivo, ativo, provimento cautelar interposto pelo Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, procurador do Ministério Público Especial de Contas, em face da decisão TC 667615, constante dos autos processos 139615. Requer em face dos atos jurídicos já praticados o conhecimento do agravo, determinando a concessão de medida do cautelar, atribuindo-se efeito suspensivo à rea da decisão TC 667615, a notificação dos agravados para oferecimento contra razões recursais, sejam os autos TC 39615 convertidos em procedimento sumário. Requisito de admissibilidade. Nas aulas da análise dos autos, verifico que o presente expediente recursal é cabível, nos termos do artigo 69, Lei 621 de 2012, bem como o Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, procurador do Ministério Público Especial de Contas, por seu interesse de agir e legitimidade para interpor o presente agravo, quanto ao requisito da tempestividade, percebe-se que o mesmo é tempestivo, pois interposto em 15 de 2 de 2016, sendo que a contagem do prazo se iniciou em 28 de 1 de 2016, tendo sido encaminhado o Ministério Público Especial de Contas para tomar ciência da decisão guerreada em 27 de 1 de 2016. Desse modo, conheço do agravo interposto, pois que presentes estão os requisitos de admissibilidade. Do efeito suspensivo. Conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 170, Lei Complementar 621 de 2012, poderá ser conferido efeito suspensivo ao recurso de agravo, nos casos em que possam resultar lesão grave e de difícil reparação. Artigo 170. A petição do agravo será dirigida diretamente ao relator e conterá exposição do fato e do direito e razões da reforma e razões da reforma da decisão e cópia da decisão agravada, nos casos em que possam resultar lesão grave e difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, poderá ser conferido efeito suspensivo ao agravo pelo relator ou pelo presidente do tribunal nas hipóteses do artigo 127 dessa Lei Complementar. Nesse tocante, vislumbre-se que o recurso em análise ataca a decisão 667615, constante dos autos do processo 139615, que, além de conhecer e admitir o ingresso de terceira interessada, notificou, determinou o incidente de pré-julgado e deixou de analisar o pedido cautelar até o julgamento do incidente, sobressor os presentes autos, até que o tema seja tratado na audiência pública a ser realizado nos autos do incidente pré-julgado TC 1018715, no que se refere ao processo TC 1018715, incidente pré-julgado, o eminente conselheiro relator Sebastião Carlos Admancedo proferiu o voto dos seguintes termos, verbos, onde disposto, voto para que este plenário adote a seguinte decisão, determinar a realização de audiência pública para ouvir os depoimentos de especialistas sobre a criação de um diário oficial para o fim de possibilitar aos municípios filiados, a amunes, englobando a administração direta e indireta, bem como o Poder Legislativo Municipal, publicação e divulgação dos seus atos normativos e administrativos na rede mundial de computadores, determinar a Secretaria-Geral das Sessões que adote providências administrativas necessárias à realização da audiência pública, inclusive quanto à elaboração e publicação do edital de convocação. O agravante, em sua exordial, argumenta a existência de irregularidade gravíssima em razão de ter sido concedido à amunes, associação dos municípios do Estado do Espírito Santo, pessoa de direito privado, que não possui personalidade jurídica de direito público, ou melhor, estranha, aos quadros do Estado do Espírito Santo, domínio es.gov.br. Este entende que é demasiadamente racional que somente órgãos públicos estaduais ou municipais possuem legitimidade nata de ter o domínio es.gov.es e amunes, certamente, não é nenhum órgão público, pois no seu estatuto social consta expressamente ser pessoa jurídica de direito privado. O agravante informa que o site www.diaromunicipal.es.gov.br, no item Apresentação, descreve como fornecedor de serviço ofertado pela amunes a seus filiados, tendo como objetivo central ser veículo oficial de publicação dos atos oficiais na esfera municipal e, no caso, a implementação e gerenciamento do sistema que foi criado por pessoa não pertencente à administração pública. A MUNES contratou o consórcio de informática da gestão pública municipal, que, obviamente, percebe pela contratação de serviço, conforme exemplo trazido pelo agravante, extraído à publicação de 8 de 4 de 2014, Diário Oficial do Município de Santa Catarina. Aí eu faço a transcrição. Cabe ressaltar que a audiência pública para ouvir os depoimentos de especialia sob a criação do Diário Oficial para o fim de possibilitar os municípios está agendada para o dia 28 de 4 de 2016, conforme a edital de convocação para audiência pública veiculada no Diário Oficial Eletrônico deste Egrésio Tribunal de Contas em 18 de 3 de 2016. Aí eu faço a transcrição do edital de chamamento. Assim, em razão da audiência pública agendada para o dia 28 de 4 de 2016, nos termos da convocação acima transcrita já publicada, relativa ao processo TC 10, 1817 e 15, incidente de prejulgado, evidencia-se que matéria conexa com os presentes autos. Nesse sentido, o desfecho da audiência pública poderá trazer novos elementos que subsidiem nova análise por parte dessa corte de contas nos autos do processo de incidente prejulgado sobredito. Assim, sem exaulimento de mérito, um juiz de convenção sumária, entendo que não está presente a fumaça do bom direito, não havendo-se falar em perigo nem mora, em razão da proximidade da realização da audiência pública para o dia 28 de 4 de 2016. Dessa forma, entendo que, por ora, não deve ser concedido o provimento cautelar, inaudito a hora da paz, bem como atribuição de efeito suspensivo ativo por postos que tais medidas prejudicariam a audiência pública já agendada por essa colena a corte de contas para o dia 28 de 4 de 2016. Por todo o exposto, voto no sentido que o plenário deixe a graça de tribunal de contas assim delibere. Um, recebo a grave interruposto doutor Luiz Henrique Anastal da Silva, procurador do Ministério Público Especial de Contas, conhecendo. Indefira a atribuição de efeito suspensivo ativo, mantendo-se os termos da decisão atacada. Indefira a concessão de medida cautelar conforme requerido. Notifique-se o fundamento no artigo 402, inciso 2, resolução TC 261-13 do regimento interno o agravado e o interessado para o que querendo apresente no prazo de 10 dias suas contras-razões desse ciência ao representante do parque de contas. Por fim, voto no sentido que promovidas as comunicações devidas, encerrado o prazo para apresentação de contras-razões, sejam remetidos os autos da Secretaria-Geral de Controle Externo para instrução regular. É o voto, senhor presidente. E, em face do pedido de atribuição de efeito suspensivo, retorno a palavra à senhora. Senhor, silêncio, conheço do recurso, não concede efeito suspensivo nem a cautelar requerida. Coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Carlos Rana. Com relator. Conselheiro Zé Antônio Pimentel. Com relator. Conselheiro Taufner. Com relator. Conselheiro Chamon. Conselheiro Sérgio Boas. Com relator. Prossiga, silêncio. Próximo processo, senhor presidente. O processo 9.000. Vou tirar aqui na sequência. Esse processo é embargos de declaração. Foram objetos de pedido de visa por parte do conselheiro Rana, por parte do conselheiro Domingos. e na oportunidade eu conheci dos embargos de declaração opostos, acolhi parcialmente as razões trazidas para com fundamento em ausência de fundamentação suficiente, desconstituir o venerando atacado no que diz respeito ao pedido de revisão para que outra decisão fosse prolatada em seu lugar. Em face da divergência, eu retorno a palavra à excelência, presidente. O conselheiro Domingos ainda não se proferiu o voto. Vamos passar a palavra ao conselheiro Domingos para a manifestação de voto. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, processo TC 9.000, 2013, traço de embargos e declaração aposta em face do acordo TC 465, 2013, proferido pelo plenário deste tribunal nos atos do processo 7.240, 2011, em que se apreciaram recuo de revisão, conhecendo-o parcialmente, para numérico, negar e provimento, mantendo integralmente os termos do acórdão TC 089, 2010. Inconformado com a decisão proferida, o senhor Cláudio Espinassi opôs embargo e declaração, pretendendo conferir efeitos modificativos ao julgado, sobre a legação de que o acórdão TC 465, 2013, conteria contradição, omissão e obscuridade. O conselheiro relator, Marco Antônio da Silva, em seu voto, firmou o entendimento pelo conhecimento e acolhimentos em embargos e declaração por ausência de fundamentação suficiente desse constituíndice, o venerando acórdão atacado, para que outro seja prolatado em seu lugar. Votou ainda para que os autos fossem encaminhados ao gabinete do relator para providências supervenientes. Na 21ª sessão ordinária, de 2015, o conselheiro Sebastião Carlos Rana de Macedo pediu vista dos autos e proferiu votos no sentido de que os presentes autos fossem enviados ao Ministério Público de Contas para o exame e opinamento cabíveis, ressalvando que, somente após o parecer ministerial, é que seria oportuno a análise da matéria de fundo, inclusive em pedido de vista. Enviado, então, ao Ministério Público de Contas, opinou pelo conhecimento do recurso, no mérito opinou pelo seu não provimento, mantendo-se incólume os termos do Acórdão 465-2016, haja vista a inexistência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição a aclarar. Feito o relatório, passa a fundamentar. Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso de embargos de declaração e passo a análise do mérito. E, após a análise dos autos, verifico que a oposição dos presentes embargos tem o nítido intuito de rediscutir o mérito e o julgamento proferido por essa cor de contas, o que obsta o seu provimento. Não se trata, portanto, as hipóteses legais autorizadoras do embargo de declaração, pois inexiste contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão do TC 465-2003 deste plenário, mas, sim, mero inconformismo do embargante em relação às consequências que advirão do julgado, que lhes são desfavoráveis. Razão pela qual entendo que deva ser negado o provimento dos embargos de declaração, uma vez que o julgado contido não possui nenhum dos vícios previstos no artigo 67 da Eugânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Pelo exposto e corroborando o entendimento do Ministério do Búrgico de Contas, voto para que sejam conhecidos os presentes embargos de declaração e, quanto ao mérito, que seja negado o provimento, mantendo em colo o teor do Acórdão TC 465-2003, proferido pelo plenário deste tribunal, e dê ciência ao interessado. Devolvo a palavra à V. Exª. Devolvo a palavra ao conselheiro Marco Antônio. Sr. Presidente, eu agradeço as ponderações, o conselheiro Taufner. Eu vou manter a posição, mas existem outros pedidos de vista. O conselheiro Rana também já se posicionou. Não, a você... Eu pedi vista na preliminar. Já foi resolvido. Ok. Vamos colocar o processo em discussão. Em votação. Sr. Presidente, eu vou pedir ver no relator, vou acompanhar o voto do conselheiro Domingos Taufner. Conselheiro Rodrigo. Peço a compreensão do relator, voto com o conselheiro Taufner. Conselheiro Sérgio Borges. Voto com o relator. Prossega, conselheiro. Conselheiro. Não. Fator não. 3 a 2. 3 a 2. Próximo processo, presidente. Processo 115616, é um pedido de resumo interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, responsável do senhor é o Inácio Salomão. Bom, eu vou direto ao voto. Os presentes já os pedidos de resumo interposto pelo doutor Luciano Vieira, Procurador Ministério Público Especial de Contas em face do Acordo TC 105715, prolatados aos processos CC 3905-2008. Requer em face dos atos jurídicos já praticados, recebimento, conhecimento e provimento do pedido de resumo em face do venerão da Acordo TECADO 3905-2008, mantendo-se a irregularidade apontada na representação concernente ao desvio de finalidade de aplicação dos recursos do Fundeb, com ressarcimento à conta do Fundeb e aplicação de multa ao agente responsável. Considerando que o Ministério Público Especial de Contas possui prerrogativa de prazo em grupo à interposição do recurso conforme ativo 157, lei complementar 621-2012, a interposição do presente recurso de reexame ocorrido em 27 de junho de 2006 é plenamente tempestiva. Desse modo, conheço o recurso interposto, pois que presentes estão os requisitos de admissibilidade. Por todos os expostos, voto pelo conhecimento do pedido de reexame interposto ao Ministério Público Especial de Contas, visto que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade. Voto também pela realização de notificação do responsável senhor Oel, Nácio Salomão, prefeito de Escaria Sica, à época do fato, fundamento art. 402, resolução do TC nº 261, de 2013, para que, querendo, prazo de 30 dias, apresente contra razões e documentos que entender necessário em face do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, com o fito de reformar os termos do venerão da quarta atacado TC 105715. Voto, por fim, no sentido de que sejam encaminhados ao responsável, a cópia do recurso de reexame, juntamente com o respectivo termo de notificação. Fim do prazo concedido aos notificados e caminhos, e, por exemplo, a Secretaria-Geral de Controle Externo, para instrução, quanto ao mérito destes autos, eu voto. Não há pedido de atribuição de efeito suspensivo, apenas conhecimento, notificação, contra razões, presidente. Posso prosseguir? Próximo processo, presidente, o processo 2018, de 2012, Fundação Escola Legislativa Padre Luiz Maria, prestação de contas a nós, esse de 2011, o responsável é o senhor Juscelen Gonçalves de Jesus. Esse processo, presidente, a matéria é controversa, e eu vou optar por encaminhar por e-mail de vossas excelências, inclusive do Ministério Público Especial de Contas, que tem imputação de ressarcimento e pretensa acumulação de cargos públicos. Então, acho por bem fazer dessa maneira. Encaminho por e-mail para que votemos na próxima sessão. O próximo... Adiado, né? Adiado, exatamente. Não dá nem para saber se há a possibilidade de ter uma fundação escola. É como se a gente fosse criar uma fundação escola e dar ainda uma verba extra para o presidente Sérgio Abudib, se ele tivesse ideia infeliz de criar uma fundação escola. Eu, de qualquer forma, pediria aviso para ver se isso deve ficar de pé, se uma fundação dessa deve existir, na verdade. Mas, vossa excelência, vai distribuir o voto. Não, obviamente que as minhas razões de decidir estão no voto. Eu nem passei ainda, mas vossa excelência já está se manifestando. De qualquer maneira, as minhas razões de decidir estão no voto, eu estou me atendo ao caso concreto, mas entendo as ponderações do que diz respeito a uma lei, a lei criadora. E eu faço essas considerações no voto, inclusive, a lei criadora. Então, eu vou encaminhar e adiado, mantido o adiamento. Próximo processo, presidente, processo 706-2010, recurso de reconsideração, ele é o Mar Costa Novaes e outros, presidente e vereador da Câmara Municipal de Cariacica. A decisão que eu devo dar, que ela é incidente, me parece que não vai ser alcançada pelas ponderações do novo Código de Processo Civil. Então, eu vou manter em pauta adiado, apenas para fazer um acerto, digamos, na decisão. Já o processo 5687 de 2008, que é o próximo, Arquivo Público do Estado de Espírito Santo, tomada de contas, Instituto Elimu, professor Kleber Maciel, responsável, senhor Clédio Sulima, eu estou votando apenas pela quitação a ser dada ao senhor Clédio Sulima, então, diretor-geral do Arquivo Público do Estado de Espírito Santo, exercício 2005, em razão do pagamento da multa e do ressarcimento da limpos. Por quê? Porque a multa foi paga no prazo, daquele dado pelo regimento interno, de seis meses, mas o ressarcimento não, houve parcelamento. Em razão disso, somente quitação sem saneamento. Há uma incitatão de quitação sem saneamento, senhor presidente. Eu acho que não é necessário colher os votos. Eu vou prosseguir. O próximo processo é o processo 4637 de 2004, Secretaria de Estado da Educação, tomada de contas, Prefeitura Municipal de São Mateus, área técnica está pugnando, no sentido que se oriente o senhor Clínge Hermas Barbosa, no sentido de proceder retirada do nome do senhor Rui Carlos Balomeu Lopes, prefeito de São Mateus, exercício 97, da conta débito 122,90,700. Eu estou entendendo, senhor presidente, que deve ser expedida a recomendação em lugar de orientação. Orientação me parece que seria uma recomendação. e apenas o termo que muda, me parece que não mudou o sentido também. Não vejo necessidade, mas se você as crianças entenderem necessário, colher o seu voto. Pois não, conselheiro? Se me permite, nesse caso aí, que foi sugerido orientar o senhor Clínge, que é o ex-secretário de Educação. O atual secretário, no caso. Na verdade, teria que transformar para o atual secretário, porque ele não vai ter condição mais de, se fosse uma citação ou notificação, para ele responder alguma coisa, sim, mas, nesse caso, tem que ser o atual secretário. Perfeitamente. É o que eu já estava por fazer, mas eu agradeço a lembrança. Desculpa. Posso prosseguir, presidente? Consiga. O último processo, presidente, é o processo 904-2010. Último não, penúltimo. É uma tomada de contas, Prefeitura Municipal de Anchieta, e o responsável, o senhor Moacir, continua com vistas, não é? Esse processo. Com vistas do MP. Isso. O último processo, presidente, se encontra, processo 202-2009, Antônio Bintenco e outros agentes responsáveis, se encontram naquela situação do novo CPC, e eu estou retirando de pauta. Por último, senhor presidente, passou batido aqui, eu vi realmente a necessidade, uma questão incidente, naquele processo 6579-2012, há um pedido de dilação de prazo para poder finalizar o trabalho realizado naqueles autos, foi objeto de... Já passou pelo plenário esse processo, e foi concedido o prazo de 30 dias à área técnica para instrução. em razão da aplicação do princípio da similidade das formas, a decisão foi do plenário, então eu só estou trazendo por isso, eu estou votando pelo deferimento de prorrogação do prazo por mais 30 dias. É o voto. Deserrado a pauta, eu retorno a palavra da excelência. Ok, o plenário? Ok, né? Conselheiro Marco Antônio, relatou o seguinte processo. Processo 763-2014, sustentação oral realizada, processo 0184-2013, adiado, processo 3-2014, prorrogado, prorrogado processo 766-2014, adiado processo 767-2014, prorrogado 768-2014, processo 2908-2015, indeferir cautelar, submeter reto ordinário, notificação, processo 1355-2016, receber e deferir efeito ativo, indeferir cautelar, notificar, quantas razões, a SEGEC para instrução. Processo 9-1000-2013, conhecer, negar provimento, vencidos, relator. processo 1156-2016, conhecer e notificar, processo 218-2012, adiado, processo 706-2010, decisão TC 866-2013, adiado, adiado. Processo 5.087, quitação, processo 4637, expedir recomendação, prorrogado processo 904-2010, e, por último, retirado de pauta, processo 202-2009. Encerrando, agradecer a presença de todos. Nada mais havendo tratado, vou declarar encerrada a presença de sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, realizada no dia 5 de abril, a hora regimental. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.